As perguntas do dia hoje Eu pergunto Por que devolveste o dinheiro Do Galpão de São Paulo? Pronto Boa, galera A galera fez o O pagamento Do Galpão de São Paulo Todos os galpões vão ter ali Algum valor Para mim é o pior de todos Esse de São Paulo E meio que a gente não tem ainda A dimensão de um custo Aqui em São Paulo para rodar São Paulo é o lugar onde muita gente Vai ficar milionária, se é certo De fazer, primeiro, gente que não quer trabalhar Dificuldade para fazer tudo Má vontade de outros para fazer Então o grupo online vai chegar ali Para facilitar praticamente tudo Hoje, por exemplo, qualquer pessoa Pode comprar lixo de fornecedor E eu posso passar até o contato do cara que importa Só que quando você manda uma mensagem para ele Ele não está nem aí, irmão Nem te responde Então meio que Esse tipo de problema vocês não vão ter Porque a gente vai fazer essas conexões mais rápidas Então eu preferi organizar a casa Eu estava com uma... Onde é o escritório? Ia ser a expedição de vocês Por isso a gente estava com a visão Só que aonde é o escritório Não tem suporte para aumentar a quantidade Que o grupo online envia O prédio, ele passou... O que o prédio achou? O prédio achou que a gente ia descer Todo dia um, dois saquinhos de produtos E aí eu fui mostrar o volume hoje Que a gente faz no Rio de Janeiro Falei, ó O que a gente faz no Rio de Janeiro Vai fazer cinco, seis vezes de mais aqui em São Paulo Então praticamente vai ter que ter um elevador Só para a gente o dia todo Entrando e saindo o produto sem parar E aí o... Onde era para ser a expedição Mudou, virou só o escritório E aí a gente arrumou uma... Foi agora atrás de uma outra sala Para expedir, né? Com um contrato de elevador só para a gente lá Exclusivo Para a gente Então é um prédio de três andares Está vazio A gente vai pegar todos os andares lá Então tudo, porteiro, vai ser tudo nosso, tá? Só para adiantar vocês Só para a expedição Então ali quem manda é a gente na regra De elevador Dessas questões de manutenção Então é com a gente Então é por isso que teve essa mudança Porque paramos Ia ser ali onde é o escritório E modificou E tem uma negociação ali Com outro local, entendeu? Então para a galera não ficar com o dinheiro preso Poder não girar Fazer outras coisas na vida A gente preferiu devolver E depois que arrumar a casa lá E o pessoal aqui de São Paulo Tiver a boa vontade de trabalhar A gente já pegar a chave Já mudar o endereço Já botar para tocar Por mim já tinha começado a rodar segunda-feira Já tem tudo para rodar segunda-feira Tudo, tudo, tudo Tudo para rodar segunda-feira Só que o prédio não aguenta Entendeu? Não dá Então ele tinha que parar os elevadores do andar inteiro Então tinha que ser um negócio mais exclusivo nosso No Rio de Janeiro Temos Tanto que a nossa cota do Rio de Janeiro Só de elevador Acho que é R$ 1.800 Só de elevador a mais Porque a gente praticamente usa o elevador de carga todo Sem parar É o dia todo Descendo o produto Eu posso ver se for ando lá Vocês sabem, né? Loto, elevador, desce Loto, elevador, desce E fica o dia Eu estou descendo, 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 descendo E outro subindo, subindo Então é dois Então vocês têm uma ideia Então por isso que a gente preferiu arrumar casa Para fazer mais organizadamente Às vezes Eu tento fazer as coisas o mais rápido possível Porque eu sou muito desembaraçado dessa questão Na minha concepção, tá? Por mim, eu já olho o lugar Gostei Me dá o pixel Pago, ele já me entrega a chave Depois vai fazer mistoria Já vou agitando Já vou livrando Eu sou assim Desse velocidade Eu não gosto Eu não gosto de burocracia Eu não gosto de chegar Porra, baixa o aplicador Para cortar o cabelo Porra, tem que baixar o aplicativo Tu está na minha frente, irmão Sentado a bunda sem fazer nada Não Porra, tem que baixar Entrar Agendar Eu nem vou usar essa merda de novo Sei lá Então esse tipo Eu nem corto Eu não gosto desse tipo de burocracia Então, por mim Já estava rodando há muito tempo Inclusive Vocês podem dar uma olhada No catálogo de vocês De São Paulo Mano, absurdo Quem já viu o catálogo aí? Quem já está acompanhando O catálogo de São Paulo aí? Por exemplo É absurdo, cara Parada é coisa de louco Deixa eu ver se consigo abrir aqui Para vocês aqui Quem não viu ainda, né? O catálogo está top Juan, só completando O que você falou aí Pelo que eu entendi Então, por enquanto A gente nem coloca o endereço Que vai mudar o endereço É, o endereço não tem problema Mas o endereço de São Paulo Já é aquele ali? Já pode fazer a loja E colocando aquele endereço? Não? Então Vai mudar Você tem endereço fiscal Ou endereço de impostagem? Aí eu não sei Para fazer o MEI Eu quero fazer o meu MEI Então O endereço fiscal está certo, tá? Inclusive já temos A nossa empresa rodando ali Já temos a empresa Então o endereço já é aquele ali Prestes Maia Isso aí Deixa eu só compartilhar Com vocês aqui Estão conseguindo ver a tela aí, galera? Estão conseguindo ver a tela aí? Minha? Ó, isso aqui é o catálogo De São Paulo, tá? Então aqui, ó Vocês têm uma ideia Olha esse produto Olha que legal, ó Abre dor de garrafa, cara Olha que maneiro Aqui os preços, tá? Isso aqui é adaptador de... Tem muita coisa para subir, cara Você não tem ideia Olha que balança legal Olha aqui Essa aqui, achei bacana Olha isso Tem aplicativo da balança Olha que legal Balança de 10 quilos R$16,00, ó Balança Tem muita coisa Olha a bomba de galão De água, né? R$14,00 Muita coisa top, cara Cabos Cabos Olha que bacana Ó, modificadores Tem muita coisa, cara Aqui Só de modificador, bacana Pegaram a parada Então tem... E o Turma Jump aqui Não viu ainda O nosso catálogo, tá? Toda hora Está entrando produto novo Então a gente parou A equipe lá Para subir produto Sem parar aqui É... Para o pessoal, tá? A gente vai querer De cortar o cabelo Que a galera gosta aqui, ó Ó, maneiro Isso aqui é bonito, hein? E vai embora Então, galera O microfone R$20,00, ó Entendeu? Entendeu? Deixa eu voltar para cá Então, é isso Então, eu estou Aguardando agora Boa vontade da imobiliária Resolver a questão Dessa expedição Sei lá Se me entregar Hoje Em 48 horas Eu já boto para rodar E aí agora Já tem É... Porque eu falei no Instagram, tá? Mas já temos O galpão aqui Para chegar produto Inclusive está chegando O caminhão nosso De embalagem Uma série de coisas Já está chegando aqui No São Paulo Contendo e vai chegando Já comecei a pedir para chegar lá É... O escritório E agora Falta a expedição E aí Só para dar um norte Para vocês Que estão de São Paulo É... Muita gente Assim Não está entendendo O que eu quero fazer, tá? Mas eu vou falar De uma maneira Bem simples ali Que vai Vai explodir A mente de vocês Quem não escutou Ali no Instagram Vamos lá O escritório Nem preciso, tá? Mas como já tem lá E para mim É... O escritório Era viável Porque eu tenho L ponto lá Caso eu queira chegar E resolver uma coisa E ir embora Então eu não vou abrir mão Porque é um dos poucos Que eu consigo entrar De helicóptero E sair rápido, tá? Mas para resolver Alguma questão rápida Sair do Rio Estou em viagem Em algum país Venho aqui Vou lá Se aberto o pé E resolvo essas questões aí Para mim É um ponto estratégico Inclusive para descer ali Para ir nas expedições Nas salas Mas enfim É... O que vai ser feito, tá? Para você entender Vai ser feito Diferente Do Rio de Janeiro Então vamos lá Como é que funciona o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro tem um galpão Astronômico lá Que alimenta a expedição Isso aí todo mundo sabe Então o galpão é aqui Lacrado e tal Tudo lá Segurança, cara de água Todo dia sai vãs Alimentando lá A expedição Na expedição Todo mundo sabe Que são 23 salas ali Mandando o produto de vocês Ali sem parar Show Esse é o trâmite Rio de Janeiro É o galpão Transmitindo ali Para a expedição Todo mundo sabe Que eu não sou fã De onde eu armazeno Eu embalar e enviar o produto Tá? Por uma série de fatores Principalmente que É aqui em São Paulo Que eu posso Chegar um monte de caminhão E levar tudo E fazer o quê? Então No Rio de Janeiro Eu tenho uma segurança maior Ali do galpão E caso alguma coisa Ou pode acontecer Em prédio É mais complexo De um cara entrar Ter uma dificuldade De elevador Para descer Então Para a gente Estratégicamente É isso Então Toda pessoa que eu conheço Que tem galpão Grande, tá? Galpão e tal Já teve alguma bomba ali Relacionada a sal Seu equestres Então Rio de Janeiro É dessa maneira Como é que funciona São Paulo, Juan? Show São Paulo Vai ter O galpão Onde vai armazenar Os produtos Valeu? Importação Enfim Vai ter os produtos Lá no galpão Que já resolveu Já está pronto o galpão Já tem produto Lá incluído Que é esses aí Que vocês estão vendo aí Já estão lá no galpão Eu preciso De uma sala Ou uma expedição Próxima A 25 de março Que é essa Que eu tenho que estar Negociando Que é a expedição E aí você vai se perguntar O Juan Porra Para que você quer Uma coisa gigantesca Ali perto do centro Ali Se você pode alugar Um galpão gigantesco No chão Em um lugar Um pouco mais afastado É, esse é o problema Quanto mais afastado Que eu fico Da 25 Demora Eu tenho uma demora Maior na conexão Com eles Vou te dar um exemplo Eu tenho aqui Oito ou nove importadores Amigos Amigos que importam Produtos Não é só Produtor Juan Vai ser São Paulo Então O galpão deles Já são ali Nos prédios Ali próximo O galpão Não fica ali na 25 É ali naquela redondeza Então por exemplo O que eu posso fazer Eu posso pegar O próprio catálogo dele Por exemplo E subir para vocês No painel Então por exemplo Balança 16 reais Ele fornece para o Juan Eu boto para vocês A 16 reais Chegou? E aí Vamos supor Que começa a vender Muita balança Vende muita balança Vende muita balança Vende muita balança O que eu posso fazer? Eu chego lá Falo Irmão Eu preciso De tudo que tu tiver De balança aí E aí O cara que fazia 16 reais Ele vai ser menos Vai ser 14 Ou 13 reais Então eu consigo Reduzir Eu consigo reduzir mais Esse valor Por que eu estou Passando isso? Porque galera Eu não preciso Queimar um caminhão De grana Para ver se o produto Para ver se ele vai sair ou não Aí eu gasto com grana Gasto armazenagem Gasto com uma série de coisas Sendo que já tem produto Ali para fazer isso Vamos supor Que ele não queira negociar Essa balança De 16 reais Que eu acabei de mostrar O grupo lá não importa O grupo lá já sabe Que está vendendo Ele vai lá E importa Em grande quantidade Daquele produto Que a gente já sabe Que está vendendo Então vocês vão ter Praticamente toda a São Paulo Todos os produtos de São Paulo Num lugar só E pessoas o dia todo Alimentando aquilo ali Vendo o que está saindo Vendo o que está saindo Alimentando Então o cara O pessoal traz a novidade O pessoal Pega esse catálogo todo E atualiza sem parar Opa Começou a vender A gente compra o estoque Armazena Começou a vender A gente só vai estocar O que vender Então a gente vai minerar São Paulo Colocando os produtos Que mais saem Por quê? Porque hoje a galera Não tem sistema Então o que a galera faz? Importa uma caralhada De troço Para um, dois sair E eu não quero Eu quero só trazer Esse um, dois Que saiu dele Eu não quero trazer O lixo dele Eu quero só ir na boa Pegou? Então essa é a estratégia De ter duas expedições Ao mesmo tempo Então vamos supor Dessa balança Que eu dei como exemplo Então essa balança E como eu estou próximo Ali vender Eu vou comprar um caixa E armazenando ali E cara Explodiu A galera vende muito Muito, muito Show de bola Eu compro todo o conteúdo Esse cara E eu mando entregar Lá na expedição Na segunda expedição Que é mais afastado E é um galpão fechado Ali para mandar E ali Eu não armazeno Todos os produtos Eu só armazeno Os produtos Que tem alto giro Então por exemplo Eu posso armazenar Os 20 produtos Mais vendidos Do grupo online Sai do galpão Por exemplo Não sai da expedição A pedra de 5 Porque lá tem mais funcionário Tem filha dentro Tem uma série de coisas Para mandar isso mais rápido Pegou a ideia? Então O centro ali Vai ser para minerar E o outro galpão ali Vai ser para fazer Um envio de volume Quantidade De volume Que você vai vender muito Isso é certo Não tem comparação Na quantidade de vendas Que vai rolar ali Em São Paulo Então dando Só uma visão de negócio Não faz sentido Por exemplo Ter um galpão gigantesco Longe da 25 Porque eu vou ter Uma demora Relacionada a catálogo A atualização Tudo que está rolando Eu não vou saber Então eu estando ali No meio Eu vou ter funcionários ali Olhando todo dia Sem parar Tudo que está chegando De novidade E alimentando E isso para vocês Pegou? Então Justamente a estratégia É essa Porque São Paulo É bem maior Que o Rio de Janeiro Ele sabe No mínimo dobro De tamanho E São Paulo Tem uma logística Também absurda Então O cara que Quando abre um galpão Longe do centro Ele até vende Normal Só que não tem Nem comparação Lógico Ele ter uma base Dele perto De centro Ou dentro De centro Não faz porra A logística É outra Você está Centro da parada É diferente Tanto que é diferente Vocês têm uma ideia Eu fui comprar Remédio esses dias Na farmácia Chegou o flex Do mercado livre Entregar Na hora Entendeu galera? Então A estratégia é A gente só vai importar Os produtos Que vendem Não adianta Eu ter um galpão De um trilhão De km De metro quadrado Se ali dentro Só 20 30 produtos Que rodam Para quem não entende De negócio A média É essa A cada 100 produtos Um Dois É o curva O produto que mais Vende ali Então não adianta Empacar uma caralhada De grana Ficar parado ali Sendo que eu posso Usar isso aqui E usar o próprio Estoque da galera lá Ver o que vende E eu importar O que mais vende Ou ir na boa É isso E é isso Tanto que hoje A gente acabou Com o Rio Justamente fazendo isso Já fez isso No Rio de Janeiro A gente minheira Sabe tudo que está saindo E tudo que importa Saia Porque a gente já Testou isso antes Entendeu? Boa E aqui é a Esther E no sistema Como vai ficar? É só Vai ser só Logar Em São Paulo E automaticamente Já vai subir O catálogo E eu selecionar E vai funcionar Da mesma forma Que o Rio de Janeiro Boa pergunta Galera Para quem não entendeu ainda E serve até para corte Eu vou explicar Como o sistema Grupo Online funciona Tá? Vamos lá Inclusive Eu estava na live Agora no YouTube E eu perguntei Nem sabia Quanto o cara pagava Perguntei Quanto ele pagava De Hub Quem já usou O Hub Pode comentar Quanto pagar De Hub Esse cara Falou que paga 2 a 4 mil reais De Hub Mas eu vou explicar Para vocês O que eu faço? Eu crio ferramentas Para facilitar a vida É só isso Mais nada Galera É isso que vocês Tem que entender Então por exemplo Hoje A mensalidade de vocês É baseada Na Hub O que é Hub? É toda essa gestão Que ele faz De você clicar o produto Ele cadastrar para vocês Cair e pedir Ele armazenar Ó Tem o O nome disso é Hub Vocês podem fazer Qualquer cotação Não existe Hub Menos de 400 600 reais por mês Não se dá produto nenhum Tá? É só Hub mesmo Você pega o teu produto E você sobe Tá? E não faz Um terço Do que o meu sistema faz Isso na live Esse dia eu estava Com um amigo lá E eu até perguntei Então o que vocês fazem É a Hub Então uma coisa Que custa Que se eu fosse vender Eu cobraria 3, 4 mil reais por mês É isso que eu cobraria Para usar minha Hub Se eu fosse liberar Para o público A galera paga 140 e poucos reais por mês Tá? Ponto Então aí vocês já entendem O que eu não cobro? Eu não cobro A questão de filiais Então por exemplo O que eu poderia fazer? Eu poderia botar 100 reais Para usar o balcão Do Rio de Janeiro Por exemplo Poderia Já que Vocês não empacam grana Aluguel Luz Funcionário Embalagem Embalagem absurda Embalagem Papel E posso passar o dinheiro Todo aqui Que eu já soltei O vídeo inclusive Que eu peguei Até no Teco Teco Da menina lá Que vende roupa Que o custo dela Passa de 70 mil fácil Tá? Tá lá Até puxei no grupo De vocês lá Então aí eu crio Eu não cobro A questão do Rio de Janeiro E a de São Paulo Vai ter Por quê? Porque a dificuldade De São Paulo É a astronômica Uma que não vai ter Vai ter três Galpões Praticamente Galpões Salas Enfim Vai ter contato Segurança Uma caralhada De dificuldades Que a vida Vem trazendo Para a gente Aqui em São Paulo Né? Só que O valor É brincadeira Vai ser bem récorda Então Cada região Que a gente for Abrindo alguma coisa A gente vai alocando Sempre que a gente tem custo Só de aluguel Da expedição Só da expedição É 25 mil reais Só de uma Tem quatro Tá? Aí se tu botar Se quiser botar A média de 25 Aí vai dar uns 100 mil Por mês Só de Eu nem botei luz Só tô Dando só Aluguel Só Entendeu? Fora a calção Só a calção Dessa aí É 75 mil reais Enfim Eu queria ver se você pode Então Esses custos A gente consegue diluir Fazer um preço bem baratinho E só que Vocês olhando Se vocês pararem Para olhar É muito bravo Por quê? Porque Primeiro Que vocês vão ter Uma quantidade Abençuda de produtos Que ela não tem Não tem Que discutir Inclusive vai ter Cruzamento de produtos O produto estourou De vender aqui em São Paulo A gente vai mandar Um caminhão Para o Rio de Janeiro Também Para ter o meio de produto Estoura o produto no Rio A gente manda Um que não tem aqui A gente manda para cá Então vocês vão ter Produtos exclusivos Tanto lá como aqui Pronto Não tem papo Vocês também Não correm risco De roubo de produto Quem é de São Paulo Você vai comentar aí De você ir na loja E aqui O rouba-rouba danado No pôr telefone Na mão Uma série de coisas Essa dor de cabeça Estresse Então a gente vai Absorver isso tudo E deixar com valor Bem viável para vocês Outra coisa É valor Então eu vou te dar um exemplo Vamos supor que Vocês vendam Essa balança Que eu dei como exemplo Tá bom, mano Vamos supor que você O cara vai fazer o trabalho Para vocês Você acha, irmão Que o cara vai te mandar Esse balanço Por R$16? Não Seja sincero Olha dentro da minha cara Tu acha que o cara vai fazer R$16? Ele vai parar o tempo dele Toma Ele vai parar o tempo dele Vai imprimir tua etiqueta Aí vai tinta Funcionário Funcionário Papel Enfim Mas é tempo Ele vai imprimir O teu pedido Ele vai tirar A embalagem Para você Vai colar E vai levar Lá na agência Para tu Tu acha mesmo Que eu ia fazer isso? Não, de boa Tu acha que eu ia fazer isso? R$16? Não vai fazer Só que com o grupo online A gente consegue Que a gente tem volume A quantidade de pessoas Que estão aqui na live A quantidade de pessoas Que o poder Que a gente tem De fazer volume Porque o que interessa Para a galera Para todo mundo É volume Então não adianta Eu chegar no correio Por exemplo Chegar Eu tenho 50 produtinhos Para tu pegar por dia Porque estão cagando Agora é diferente Eu chegar Irmão Eu tenho 27 mil Pedido para te mandar por dia Opa Senta aqui Opa Vem cá Vamos começar É Diferente Tudo muda Quando tem volume Isso muda E a gente consegue fazer volume E é por isso Que a galera paga 100 reais de contador É muito barato Eu duvido Que o negócio Está contador Para 100 reais Mas a gente tem volume A gente consegue reduzir Tudo a gente vai reduzindo Só que Tudo tem custo E é muita grana E eu já estou chegando A meio milhão Que de gasto aqui Só esse apartamento Que eu estou aqui Porto com seu caralho aqui Gente pra caralho Traz de mim aqui Já é Me caralhada de área Entendeu E diz que era Mas onde é essa porra aqui Vai Hã? Tá em bibi O que? Tá em bibi? Não sei nem onde fica Essa porra Tá em bibi Pronto É Não abre isso Não abre isso Puta merda Ficou se ruim Enfim Enfim É Pegou Pegou essa ideia galera? Então É isso Então tem tudo Tem custo Tudo tem custo E a gente consegue diluir E deixar bem suave Para vocês Fora que Em São Paulo Como em janeiro A gente tem uma concentração De produtos Muito grande E aí Até onde você consegue escalar? Infinito Infinito Então o cara Que tem a loja Shopify Ele pode vender E ele mesmo Pode direcionar Esse pedido Porra Vamos mandar para o Rio Esse produto de São Paulo Porra Mandar para São Paulo Sai de São Paulo E o time cara Realmente eu estou abismado Com os programadores Os caras estão comendo Duas Três da manhã Os caras estão desenvolvendo Várias funções Às vezes não parecem muito Para vocês Mas internamente É Absurdo Para vocês Têm uma ideia A gente faz Hoje 50 60 Milhões De requisições Para marketplace Milhões De requisições Outração de estoque Controle Toda essa porra Então é O servidor Do caralho mesmo Inclusive vai ter O piguete do servidor Pode fazer Contrato Com aquela empresa Alguma pergunta Ah não acabei Não Pera aí Pera aí Então pegou galera Então eu vou Desenvolvendo Coisas Para vocês usarem Emissão de nota fiscal Vocês tem que emitir nota Irmão Eu vou lá Crio uma empresa E aí eu Libero lá Com valor menor Ah vocês precisam Vai vender no Flex Vocês precisam Contratar uma transportadora Eu vou lá Monto para vocês E vocês precisam Contratar forne O meu mesmo resolvo Ah vocês Precisam pegar um produto aqui E levar até uma agência Pô Não cobro nada Irmão A gente pega lá E leva até Na casa do caralho O produto Pode ser roubado Pode ser tudo Levar um produto lá Na casa do caralho Entendeu Ah tem que levar um produto No correio A gente pega E leva lá Com as vans Levando Enchendo lá Aqui vai ser a mesma coisa Aqui já estamos vendo Van Eu não vou comprar Já estou dizendo Vou alugar Mas acho que deu 8 mil reais O aluguel De cada van Por mês Enfim É só daí Para pior Toma-lhe grana Aí tem que Total motorista Aí vai embora Mas assim É uma estrutura top Vai ficar bem baratinho Para todo mundo E vocês conseguem Vão conseguir ter Uma estrutura Absurda Com custo Embaixo Resumidamente é isso Alguém falou uma coisa aí Eu ia falar Se eu posso perguntar de novo Só eu que pergunto É Boa tarde Boa tarde Então Eu ia perguntar Se Vai continuar a mesma coisa Porque eu vi aí Que você falou Referente aos fornecedores Que vão ter outros fornecedores Trabalhando junto Em parceria Então Me surgiu a pergunta Se os produtos Que a gente vende Alguns produtos Vão sair de outros locais Ou se não Se você vai ter Tudo que está no catálogo Ali Vai ter ali Vai sair da nossa expedição Do grupo online Ou não Vai sair da expedição Do grupo online Justamente A gente tem essa proximidade ali Que é essa proximidade Justamente para isso Para a gente conseguir Comprar as caixas Ou tudo Muito mais rápido Entendeu Então é justamente Por isso que a gente Tem que ficar perto Se eu estivesse longe Aí eu não teria como Fazer essa logística Muito rápido Entendeu Então por exemplo Vamos supor que Que coloque Lá uma câmera E vendeu a câmera Quando vende essa câmera Eu vou lá Nesse cara Fala Mano Quero comprar Trezentas caixas De câmera Que eu sei que vendeu Pegou? Eu armazeno Essas caixas E eu continuo Zerando o estoque Desse cara direto Sem parar Mas é o grupo online Que vai fazer tudo Embalar e enviar Tudo do grupo online Mas estou dando Só o norte Para vocês Que a gente Joga uma linha Na água Vê O peixe pegou A gente vai lá Na boa E compra tudo Que tiver A gente não vai ficar Comprando tudo Sem parar Agora O que a gente está fazendo A gente está comprando Uma caixa de cada produto Lógico Está armazenando lá E comprou uma caixa Caso chegar no fornecedor Não tem A gente tem aquela caixa ali Ou duas caixas Três caixas de segurança Porque é muito rápido Antes de Quando vocês fazem a venda A gente já sabe Na hora Então Então Meio que é muito rápido Então olhou Entrou em contato Quero 70, 80, 100 200 caixas ali Vai para o galpão Já começa a ir para o galpão Direto sem parar Então o grupo online Fazer tudo Toda essa logística Agora Eu trabalho De uma maneira inteligente Eu não vou Querer Pegar uma fama Que não é minha Então Muitos produtos Hoje Que começar de São Paulo Não vai ser o grupo online Para importar Só que a gente vai usar Isso daqui Para usar a própria Estrutura deles Centralizar tudo Fazer uma só E olhar o que mais sai E deixar o grupo online Embalar E deixar As bugigangas deles Para lá Que não saem Então a gente vai pegar Só o que vende Para caramba Resumidamente é isso A gente vai pegar Tudo em São Paulo Ver o que mais vende Vai centralizar no galpão É isso Pegou? Por que estou te falando isso, galera? Porque hoje Eles não têm um sistema Para saber E eu vou ter Porque eu tenho Um catálogo para todo mundo Eu tenho para todo mundo E eu subi para todo mundo Todo mundo anunciou Dali eu vou mapear Tudo que mais sai E aí eu só vou na boa Eles não conseguem fazer isso Porque eles não têm acesso A que um está vendendo O outro está vendendo Até tem Mas é tanta loja Que eles não conseguem Parar a vida Para ficar falando O que eu estou fazendo Entendeu? Então meio que eu consigo Fazer isso tudo Junto tudo No lugar só Mando todo mundo Subir para o site O que vender De compra Tudo que vendeu E aí O grupo online Futuramente Vai ter Não vai precisar mais de ninguém E vai ser os próprios produtos E vai ter gente só minerando Então chegou um Tablet Um tablet Que vira helicóptero Sei lá A gente pega Joga para você A gente vendeu Compra todo o estoque Manda vir e deixe no nosso Então Hoje A gente faz isso Mas começou justamente assim No Rio de Janeiro O Rio de Janeiro começou Pegando os importadores Que tinham lá A gente filtrou Tudo que eles tinham Do Rio de Janeiro E vocês têm a nata Dos produtos que mais vendem hoje É por isso Que a gente Estrangulou o Rio de Janeiro Quem for do Rio de Janeiro Pode comentar se quiser Vai na loja Roda lá Tudo vazio Praticamente 35 40 mil Pedidos Todo dia De vocês Que saem lá Da minha expedição E tu vê O centro vazio Porque a galera Já acostumou A comprar online O cara que Às vezes tinha Um marketplace Igual vocês Que comprava na loja Para revender O cara não consegue vender Porque vocês estão Sufocando tudo E aí o cara Não consegue comprar E o chinês Não consegue vender E aí acontece O que está acontecendo agora Eles entram em contato Com a gente Para vender os produtos Ali para descartar Praticamente Porque eles não conseguem Mais vender na loja Em São Paulo Vai ser a mesma coisa Absurdo E tem um leque Astronômico Vai ter área de pesca Vai ter área de bijuteria Que já entrou Uma fábrica Em contato com a gente Tem brinquedo Tem um irmão Absurdo E aí vocês vão pegar A nata de tudo Pegou? Esse produto de São Paulo Vai ter no Rio de Janeiro? Vai Eu já expliquei Então por exemplo O produto estourou De vender aqui em São Paulo A gente vai mandar Uma remessa Para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro Tem produto que aqui não tem Vai vir para São Paulo Vai ter esse cruzamento Praticamente dia sim Dia não De produtos Transitando de lá para cá Então os dois lugares Vocês vão estar bem Podicionados nas lojas De vocês Justamente por isso Imagina o estrago Imagina vocês tendo Um produto estourado em São Paulo Que ninguém tem no Rio Porque eu vou saber tudo E vice-versa Produto que estoura no Rio Que não tem em São Paulo Vai ter vocês ter aqui Estou, está louco? Estou de louco? E eu tenho as coisas aqui Já em mente Para indicar Produto que está estourado no Rio E já tem em São Paulo Novidade Para vocês cadastrarem Por aí vai Vai ser top Vai ser bem inteligente o sistema Sobre o sistema Vai ter Separado apenas Dos catálogos? Desculpa Não, vai ter separado Vocês vão ter Quem quiser, né? Vai ter Eu já tenho o Rio de Janeiro E vai ter a loja em São Paulo Entendeu? Mas só os catálogos Ou o financeiro Vai ser separado? Vai ser o financeiro Tudo junto ali? Ou tudo separado? A nossa ideia É deixar o financeiro junto, tá? Mas vai da galera Se você separar A gente consegue fazer também separado Não tem problema nenhum Eu acho melhor Juan, boa tarde É, na hora a gente pode bolar A gente desenvolve isso aí Isso é mais fácil A questão de A grana que está aqui Transferir para lá Essa é a bola de resolver, tá? Ou você mesmo joga Não tem problema nenhum Boa tarde, Juan Opa, filho Fala comigo Francisco, Nordeste São Luiz Fala comigo, Francisco Deixa eu te fazer uma Eu quero agradecer primeiro a Deus Por sua oportunidade, né? E por muito De agradecer por essa oportunidade Que você está dando para a gente Vamos lá Vou ser bem prático Então, hoje mesmo Eu estava vendo aí Uma situação assim Tanto desconfortável No grupo que foi criado Que sempre rola As mesmas perguntas Beleza Tudo bem O assunto não é esse Eu só quero te dar uma sugestão Se possível for Não sei se os colegas Vão concordar comigo O senhor Tem uma gama De produtos na sua mão Eu sei que tudo é custo Eu sei que tudo é pago Hoje em dia Mas uma ideia Que tal o senhor Fazer um vídeo Daqueles produtos Que dão mais problemas Porque às vezes O cara entra no chat Para perguntar Qual que é a voltagem Daquele produto Qual é a descrição Daquele produto Se ele é bateria Se ele é pilha Então uma sugestão Para o senhor Aqueles produtos Que dão mais problemas Alguém aí Da expedição Eu sei que tem custo Eu sei disso Eu sei que tem tempo Mas para desinflamar Vamos dizer assim O chat E assim até os próprios grupos Fazer um pequeno vídeo E colocar Porque a gente fica Facilita A gente assistindo Um pequeno vídeo Sabe se o produto É 110 Sabe se ele é 220 Sabe se ele é bivolt Sabe se tem uma variação De estoque Então eu Eu estou lhe pedindo Lhe sugerindo Essa questão Porque Por exemplo Aqui mesmo Eu estou com minha Se você observa aqui Eu estou com a minha Tela aqui aberta Eu tenho Nós temos aqui Um produto Que ele é O massageador Esse aqui Está vendo Esse é o Orbital 110 Está certo Sim Está vendo Então esse é o Orbital Aqui por exemplo Ele está aqui cadastrado Não estou aqui questionando Nem botando Pode falar Estou com a sugestão Então ele está aqui Orbital Está aqui o SKU Orbital 110 Aí você vai lá Na descrição Ele está 110 220 Aí o que eu vou colocar Aí Se eu não observo Eu vou cadastrar ele Desse jeito Aí vai chegar para o cliente O cliente não observou Aí vai alegar Que não é a voltagem dele Então cria uma série De problemas Aí eu ocupo o chat Aí eles não sabem Eu tenho que falar Com a expedição Às vezes é um produto Que realmente ele é 110 Às vezes é um erro Do digitador Que errou Mas não prestou atenção No SKU Então uma série de coisas Que pode acontecer Então eu estou lhe dando O problema Mas estou lhe mostrando O problema E uma solução Ou seja Se eu fizesse um pequeno vídeo Dentro desse próprio produto aqui Eu acho que seria mais viável Do que ficar perguntando Por aqui O que esse produto é O senhor está entendendo? Não entendi Já tem na verdade Essa função Só que o problema É que vocês não percebem Porque é muita coisa Então por exemplo Quem estava responsável Dessa área aí Era o Lorca Inclusive está até no orbital Aqui Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Aqui Cara, está certo A indicação dele Ele está certo 120 ele Não, acho que o senhor Não entendeu a minha pergunta Se eu for lá no SKU Ele está orbital Não, o SKU é nosso O SKU é nosso Isso é interno Sim, mas aí confunde um pouco A gente Porque eu não sei Se ele vai ser realmente 110 ou 220 Não, não O SKU Não é descrição Nem título O SKU é nosso Eu posso botar ABCD É nosso É um código interno nosso Entendeu? Tanto que Eu vou até compartilhar minha tela aqui Tanto que Eu te entendi E agora ela estava fazendo O problema foi Só o orbital 110 Aí eu digo Pô, será que o cara Ela errou na descrição E botou a descrição errada O senhor que está aí Conhece Beleza O senhor sabe o que é Mas eu não sei Não entendi Tá vendo a minha tela aí Galera Então eu vou dar um exemplo Aqui Isso aqui é nosso É código interno nosso Esse aqui é o Massageador orbital Flexton 220 Está aqui E esse aqui é o título Esse aqui sim Entendeu? Tanto que informações adicionais Olha o vídeo aqui Do produto Esse aqui é o SKU Inclusive é Entendi Você falou Mas aqui já mostra 320 320 Onde é que você clicou No vídeo aí No vídeo Onde é que está Tem vídeo e foto Do produto aqui Ó Tu vai aqui Quando você vai cadastrar Tu vem aqui Informações adicionais Está vendo Você vai clicar Informações adicionais E aí tem vídeo Do produto E tem foto Tem tudo dele aqui Entendeu? Então Tem foto Então tem foto Real dele Inclusive Mas eu te entendi O que você falou Tem sentido Inclusive Esse SKU É só pedir Eu fiquei na dúvida Confesso Porque se o cara Botar aqui Eu fico na dúvida Só ele botar Então não bota Que é 110 Deixa lá Orbital Massageador Aí o cara já não confunde Se é descrição Ou alguma coisa Ô Lorca Ô Lorca Estou na live aí Ô Lorca Mas esse produto aí Era 110 Acho que chegou Lote novo 220 Ele tinha 110 Era 110 Aí como eu fiquei Algo que ela vai falar É justamente o que eu ia lhe dizer Chegou Ele tinha 110 Aí depois na descrição Desse aqui Botaram 120 Eu digo E agora Será que esse aqui É 110 Ou 220 Não Eu acho que chegou novo Aproveitaram Esse SKU Que tinha aí E mudaram essa informação Mas aí Quem já tem produto cadastrado? Meu Tem que criar Esse SKU novo E bota Esse SKU Eu tenho esse produto Cadastrado E era 110 Sim Que eu lembro Que eu peguei na descrição Vai, viu? Coloca Estou na live aí Gente, mas tem produto Que é dupla voltagem Será que não é o caso? Tem que olhar Não Não Exatamente Agora Foi o que eu falei Foi o que eu falei Tem produto Dentro Tem o problema Que ele é 110 Tem um 220 E tem um Que é devolt Peraí galera Rapidinho Muita gente falando A gente não consegue entender Quase nada Peraí Calma aí Que a gente vai Vai pegar a galera aqui Cadê o Lorca, cara? Achei Entra aí? Ô Juan Aproveitando só um pouquinho Esse vídeo Esse vídeo aqui Do senhor Eu posso usar lá No Mercado Livre Sem problema Pode usar, cara Beleza Tem no YouTube Que pode usar Beleza O Lorca Tá na live não, gente? Entrando? E eu anotei Esse produto Mas tem outros Que agora Sinceramente Eu não tô me lembrando aqui Porque nem esperava O senhor entrar na live agora Isso é porque eu anotei Aqui num papelzinho Aqui pra lembrar Quando o senhor Entrasse numa live aí Mas tem outros produtos Que estão mais ou menos assim Vai ter uma atualização agora Na questão de cadastro Vai ser obrigatório Colocar Se é pilha Vai ser obrigatório Colocar Inclusive a de São Paulo Já tá assim Vai pedir Por exemplo Anatel Código Anatel Código de barras Vai pedir tudo Desse produto É pilha Quantas pilhas? Se for pilha, entendeu? Três pilhas Vai ter variação de cores Vai ter uma nova atualização aí Em breve E é bom A galera também Ver Que a gente sempre vai evoluindo Quem acompanhou a gente Mais pra trás Ver que a gente vai Criando Vai construindo Vai montando Vai melhorando Vai melhorando ali Sem parar, entendeu? A menina comentou aqui Que gostou da descrição detalhada Então Isso já é um morte ali E já é um erro nosso também Não deixar mais claro Que tem aquele botão Pra o cara apertar Entendeu? E o cara nem sabia Que tinha esse detalhe a mais ali Do produto Não, eu realmente confesso Que eu não sabia Eu não Então Então Eu erro Então Eu erro nosso Porque era pra ter mais visível Melhor Visualmente Desse produto Entendeu? Deixa eu só ver Esse outro botão aqui E o Lorca Cadê o Lorca? Tá onde? O outro botão Porque eu Sinceramente Eu cheguei a pensar Quando você falou Quando eu vi Aqui Informações adicionais Eu pensava Que era só essa foto aqui Que tava aqui Que era se ele No caso Essa informação aqui Aí também Eu nem me toquei De tocar no botão Eu só pegava aqui A descrição E mandava ver Não, entendi Por exemplo Quem quiser me chamar de burro Pode chamar Mas até hoje Eu não sei Pra que é esse troço Aqui também Vou aproveitar logo aí Pra galera me chamar de burro Deixa eu ver Pera aí Deixa eu ver Já tô na lama mesmo? Deixa eu ver Aqui ó Custa do B2W Aí vem aqui Esse 1, 2, 3 E tal Eu já Aí tem hora Que eu mexo Assim Não entendi nem Por que é isso aqui Mas se tiver Aqui alguma descrição Aqui Dizendo pra que é Isso aqui Como um burrão Que eu sou Aí eu fico Dependendo Então isso aí serve Pra você subir 5 anúncios De uma vez só Então por exemplo No número 1 Você bota um título No número 2 Você bota o outro título No número 3 Você vai mudando Quando você dá um ok Você sobe 5 anúncios De uma vez só Pegou? Peguei, peguei Então quer dizer Que no primeiro anúncio Esse primeiro título Aí eu subo Rolo a tela Lá no meu outro anúncio Aí dá uma olhada aí Aí eu venho aqui Já que nesse aqui Segundo título É isso? Isso Tu troca foto Troca tudo Aqui já vai pro mercado livre Não Vai no mercado livre Todos os marketplace Vai 5 anúncios Então Se tu tem em conta Na Shopee Vai 5 anúncios De uma vez só Pra Shopee 5 pro mercado livre 5 pra onde você tiver Vai 5 Entendeu? Entendi De uma vez só Então vão 5 Vão 5 produtos Com 5 descrição Diferente Isso aí Entendeu? Aí eu não sabia Isso aí não Ele clicava aqui Ele não aparecia Nada aqui Lá sei pra onde vai Isso Eu vou nem mexer Mas é assim mesmo Pode chamar Eu tô querendo achar O Lorca aqui Cara Ô Juan Tá me ouvindo aí? Oi Tô ouvindo Posso tirar uma dúvida Rapidinho Por favor? Pode Ele manda pro pai É o seguinte Cara Eu já tenho 5 lojas cadastradas Quando for pra loja De São Paulo Eu preciso criar Mais uma loja Na Shopee? Ah Eu vou mudar o endereço Um dos dois De algumas Entendi E se Quando ele quer lá E comprar outra filial Não tem como Criar mais lojas Ou não? Vai ter essa opção Futuramente Tá? Em breve Ah tá Então no caso Eu teria que apagar Uma loja Se eu não quisesse Mudar o endereço Correto? É Ou eu posso ver já Pra criar uma boa função Pra ter Essas lojas Adicionar de lá Se for caso Você queira Entendeu? Tem que Entendeu? Tá Então Próximamente Vai ter como Criar loja Só pra São Paulo Então no caso Vai Vai ter Ô Lorca Deixa eu pegar o Lorca Aqui rapidinho Deixa eu te falar Como é que tá a questão Desse E quem é Que tá responsável Inclusive Desse cadastro Desses produtos Por exemplo Esse Orbital Realmente O amigo Falou E faz sentido O SKU É um troço E o título É outro Né Eu acho Viável Se for o caso É Se for Acho viável O caso Já que tem Uma volta De 110 120 Porque o SKU Tá 110 E na descrição Tá 220 Realmente Entendeu? Eu sei que vai ter Uma atualização em breve E não vai ter mais O problema Porque já vai ter A vontade Na hora de você preencher O anúncio Pra vocês Tá? Mas por enquanto Você não consegue Zerar ele Ah, então Troca aí pra mim Por favor E aí Eu queria Cara, um botão Vou até falar Pro programador Eu queria um botão Apesar que tem Só que Meio que eu não tenho Um retorno Eu queria um botão Onde a galera Pudesse Perguntar Já tem, né? O negócio de pergunta Do produto Não tem? Tem, tem Então Mas eu queria entender É porque galera Tem muita coisa na cabeça Só que eu queria entender Que quando eu respondo De volta Todo mundo vê A resposta É isso? É isso? Ou não Sabe? Alguém sabe Explica aí? Eu não sei Tipo assim O cara fez a pergunta Aí o nosso grupo respondeu Todo mundo vê Essa pergunta e resposta Ou sou o cara? Porque não interessa O cara de ver Entendeu? Tu tá falando Mas ok Da pergunta Quando a pessoa Quer saber Se é 110 ou 220 É Pergunta sobre o produto É Então Quando eles fazem A pergunta Lá dentro do painel Eu já mudo na hora Entendeu? Tu coloca na descrição Já isso? Já coloco Já coloco Por exemplo É 110 ou 220 Aí eu descubro Que é bivolt Aí eu vou lá Respondo ele É bivolt E no anúncio Eu coloco Lá bivolt Pra aí Todo mundo Não vai ter Vai ficar perguntando Toda hora Entendeu? Quando um faz uma pergunta Eu já modifico Mas a pergunta Não fica à vista Né? Pra todo mundo Não Aí eu já deixo Na descrição Porque aí Qualquer coisa A pessoa Quiser saber Se é 110 ou 220 Vai vir lá Na descrição E não vai ter A mesma dúvida Daquele cara Que teve Que provavelmente Quando ele teve dúvida Não tinha na descrição Aí como tem Aí você já não vai ter Essa dúvida Pode ter uma outra dúvida Menos aquela Entendeu? Ó Como no caso Deve para o Vidal Que a gente estava Conversando aí Eu posso chamar De Lorca Né? O tom de todo mundo Com respeito Ele chama, né? É que está Prontando Ricardo É Lorca É Lorca Sim, vamos lá Então Só uma outra ideia Para o senhor Nesse caso aqui Tem um nome assim Que O senhor Cara de 18 anos É Lorca Tem uma cara De velha É Ele é velha Sim, vamos lá Então Só uma sugestão Mais uma vez Por exemplo O cara bota bem aqui Olha só Olha aqui na minha tela Aqui, ó Olha pra cá O cara bota aqui, ó Travesseiro Massageador Beleza Então Só aproveitar ao máximo Essa descrição É só você aproveitar ao máximo Que já tinha um monte de dúvida Se você coloca aqui Travesseiro Travesseiro Massageador 110 220 Vermelho Amarelo Ou então Sabe Já facilita muito mais Na hora de a gente raciocinar A própria descrição Mas isso não é título Isso é SKU Entendeu? Isso é Inclusive Não vai ter Não vai ter pra vocês Em breve Vocês vão colocar o SKU Justamente por isso Então a nova atualização Vocês vão colocar o SKU De vocês Pois é Vocês vão clicar lá Na garrafa Lá Garrafa Vocês vão botar o SKU Normal E aí vai entrar Como filho Ou a gente vai gerar um Mas vocês não vão ter acesso Mais ao SKU Provavelmente Vocês vão ver A descrição inteira Do produto Tá? E o título de descrição Em breve Vocês não vão ter mais S.S.K.U. À vista É a nova atualização Que vai ter Justamente por isso A gente bota um código Nosso interno E aí vocês confundem E aí Bagunça tudo Na rola de campo Eu entendi Não vou nem perguntar Como é que vai ser O que o senhor já falou Vai ser um SKU filho Vamos dizer assim É automático Quando eu digitar aqui O senhor já vai saber lá O que eu quero É automático Vai ser um sequencial Então o robô vai fazer Todos os cálculos Numéricos Para a gente ter O controle dos filhos Entendeu? Mas assim É complexo Mas assim Quando vê Vai ficar bacana Não, não Eu nem vou perguntar nada Isso aí E aí vai ter Dentro vai ter Isso aí faz uma confusão Porque outra Estou aproveitando aqui O máximo do senhor Desculpa aí Desculpa a galera É tipo aquela coisa lá Do código universal Aí uns dizem Não Tu cria o teu código Não Já vem no produto Não Esse aqui Tu tem que ter o teu Isso aí faz uma confusão E todo mundo Dá uma opinião diferente A gente não sabe nem o que fazer Eu Na minha opinião Todo produto Vem com o seu Com o seu Código universal Que é o O O N Ou 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 Enfim Tem outros Nomes lá que se dão Então eu acredito Que cada produto Tem o seu Mas aí no caso A gente faz uma pergunta E às vezes Eu entendi O que eles responderam Mas eu fico calado Porque A gente assiste Alguns vídeos no YouTube Sobre essa questão Cada um fala Uma coisa diferente Eu queria sua opinião Sobre esse código universal Por favor É O código universal Que quem faz importação Tem Ele Ele é válido Pula sequência numeral dele Só que ele não tem Uma validade É É complexo explicar Como é que eu vou explicar Vamos lá Essa sequência numeral Ele Cada um tem que Ter o seu domínio dele Pegou? Porque Se eu pegar Qualquer produto aqui Qualquer AN E eu pesquisar ele Vai mostrar Um outro produto Totalmente diferente Entendeu? Por quê? Porque o que já Comprou esse AN É dele Quando a gente faz A importação É gerado Um EAN Sim Mas pode ser Que esse AN Já esteja Sendo usado Em outro produto Que alguém já comprou Por causa Numeração sequencial O que acontece? Quem faz a importação A Anatel Ela só quer mamar mesmo Ela não quer nem saber Ela quer que tu paga O produto Manda para você E sei lá Ela quer dinheiro Resumidamente Seria só isso Então Se você Quando você tiver Um EAN Que é somente seu Para o Marketplace Você tem um produto Como é que eu vou explicar? Você tem um produto Vendendo Ele acha que só você Tem aquele produto Pegou? É mais ou menos isso Então Quando você usa um universal Ele sabe que todo mundo Tem aquele produto Então é Oferta e demanda Quando você tem algo Que quase ninguém tem O valor sobe É isso Então quando você tem algo Que todo mundo tem O valor tende a cair Por isso que a galera Compre Porque quando ele preenche Isso no Marketplace E você vende A galera Caraca A parada é top O Marketplace fala Caraca Só ele tem esse troço aí Meu irmão Então negócio Vou dar Negócio bom O único cara Que tem E o detalhe Você não pode usar Quando você tenta usar Ele de lá Esse é Aqui é do mercado livre Então não mexe E aí Como é que fica Se eu quero dizer Para o sistema Que eu estou também Vendendo aquele mesmo produto Com a mesma cor Mesma característica Aí eu boto um outro Se eu não boto O mercado livre Diz assim Complexo a fita técnica Para o teu produto aparecer Se eu coloco um outro Que eu criar Não tem nada a ver Com o troço E aí Meu produto não aparece Não destaca Calma Eu vou salvar a vida De vocês agora Quem do malandro Pega aqui Que eu sempre usei Que eu sempre usei Na minha vida Vai Faça um bom Provento aí Mandei o link Para vocês aí Isso aqui Eu uso esse aí Por isso que eu estou te falando Esse daí Às vezes ele dá conflito também Ele mostra dois Sim Por isso que eu estou te falando Entendeu? Estou só lhe dizendo Que assim Que eu uso esse aí também Aí ele mostra Dois produtos Com o mesmo código Sendo que um Pega um lápis O outro pega um caderno E aí Tem nada a ver Com o que eu estou Botando aqui No sistema Sim Vai ter agora A opção A opção não Vai ser preenchido Automaticamente O Zé Anche A nova atualização Aí sim Aí É onde eu queria chegar Eu sei que dá trabalho Para o senhor Eu sei que dá trabalho Para o senhor Eu sei que é complicado Demanda de tempo Mas isso Gera retorno Para o senhor também Gera Vai gerar O senhor é respeito Eu sei que você é Mais novo que o Lorca Que o Lorca Com essa cara de velho É velhão Sim Entendeu? Dá retorno para o senhor Porque ao mesmo tempo Que eu estou Tentando vender E não consigo Por causa de um EAN Um G Ou sei lá o que Eu não vendo O senhor não vende também Mas se eu tenho Todos esses códigos E cadastro Todos os códigos Já é minha parte Fazer agora Como o senhor falou Vou botar automático Facilita Vai triplicar as vendas Sim E aí Eu gosto de deixar aberto Isso aqui Para a galera entender Que a gente está em Eterna evolução O meu sistema Ele já é monstro No que ele faz Só que O que está aqui Ele está Um trilhão de anos luz Do que eu quero que ele faça Então eu quero Deixar o sistema De uma maneira Que praticamente Ele trabalha sozinho Eu já tenho gente Desenvolvendo Inteligência artificial Para responder Isso Eu já tenho Uma série de coisas aí Não faço isso não Não faço isso não Pessoalmente é muito melhor Não O YouTube dá 30 dias Para te responder Uma pergunta Se o senhor responde Aqui ao vivo Para a gente Faz tudo para a gente Não Eu estou falando De cliente Por exemplo O cliente pergunta Esse produto Tem pronta entrega O robô vai lá No teu mercado livre Responde Sim Temos pronta entrega É isso Então a galera Pergunta Se eu comprar agora Entrega quando Ele vai responder O prazo lá De envio desse produto Entendeu Então tipo Eu só quero dar um nóis Para a galera Que a gente está A gente vive Desenvolvendo coisas Para ir sempre Melhorando Sem parar É sem parar Eu quero fazer Eu quero lhe fazer Uma pergunta Que eu tenho vontade De fazer já há tempo Peço desculpa Novamente para a galera O senhor é um investidor Eu tenho muito respeito Para o senhor Entendeu Ele admiro muito Parabéns Uma vez A pergunta é a seguinte Não sei enrolação O senhor tem tudo na mão O senhor abre o jogo Até de quanto o senhor ganha A pergunta é Para o futuro Eu sei que o senhor Quer criar o seu próprio Marketplace Pense nisso Porque todos Esses problemas Resolvem Às vezes até Uma OLX da vida Não tem o que o senhor tem Então Pensa nisso Porque aí evita Transporte E falar Transportadora SKU É REN É 10V Não é Então o senhor tem O seu próprio Marketplace Eu acredito Que o senhor tem Potencial para isso Tem dinheiro para isso Então assim Agora eu vou Rasgar um pouquinho o verbo E vou dizer para o senhor Se eu fosse o senhor Eu nem partia para São Paulo ainda Eu queria primeiro Meu marketplace Depois eu ia para os outros estados Mas é só uma opinião De quem não entende Nada de negócio Entendeu Sim Só que São Paulo São Paulo Logisticamente é bom O senhor já imaginou Todas essas confusões hoje É porque Essas empresas Não correspondem O que o senhor pede Magalu Via 2W Não sei o que mais Americanas Enfim Se o senhor tivesse O seu próprio sistema Estava todas as respostas Na sua mão A gente não estava nem Precisando desses caras Olha uma OLX da vida Uma OLX da vida Não tem o que o senhor tem Então às vezes eu fico pensando Qual é o custo que ele teria De comprar uma OLX da vida Montar uma OLX Que ele tem ali Produto Código Não tem que ficar Todas as respostas Estão na mão dele Não precisa ficar chaleirando Nego Trinta dias para responder Mais uma vez Desculpa Essa é uma pergunta Que eu tenho vontade De que o senhor me responda Por que até hoje O senhor não criou O seu marketplace Dinheiro Eu sei que o senhor tem O senhor já disse mil vezes aí É Só que é mais complexo Galera Nem que fosse aquele mesmo Que crescer todo mundo junto Ali no apertadinho Vão crescer Então mais realmente Já chega Francisco Deixa o povo falar Não cara Tem que aproveitar esse cara Porque era difícil Ô Francisco Eu tenho mais de sete pessoas Esperando para falar Para eu chegar Para eu chegar E virar marketplace Eu tenho que estar Melhor posicionado Logisticamente Como logisticamente Eu preciso estar Rio de Janeiro São Paulo Nordeste E o lugar do sul Tanto faz E aí sim Eu consigo Fazer essas alianças Que eu estou fazendo Agora Agora no momento E começar A engariar Em marketplace Então você tem uma ideia O mercado livre Injetou Acho que cem Ou duzentos milhões Só no BBB Só no BBB Entendeu? Não é nada Para ter quinto milhão Sim Hoje É muita coisa Vou dar um exemplo Hoje eu lucro Não é faturamento Lucro Limpin para mim Os quatro milhões Só que é pouco Nossa meta aqui É bater um bilhão Hoje eu tenho Quinhentos milhões De reais em estoque Para mim Porque eu falo Isso que é aberto Meu faturamento Tudo é todo Sabe que é aberto Só que Só que imagine o seguinte É simples De vocês entenderem Se vocês tem Quinhentos reais Imagina que só tem Quinhentos reais agora E todo mês Você ganha Quatro reais Quanto tempo Vai levar Para você chegar Em mil reais Comenta aí galera Quanto tempo vai levar Ou dez reais Vamos botar Tem vez que A gente bate oito milhões Nove bilhões Não vou comentar mais não Porque o pessoal Estão sangrado comigo aí Mas tu pegou Então imagine Que você tem Quinhentos reais E ganha Dez reais por mês Quanto tempo Tu vai levar Para chegar Em mil reais Alguém sabe O que é bom De matemática aí É muito zero Tá louco É muito número Mesmo que eu fature Muita grana Parece muito dinheiro Mas no mundo nosso É pouco Entendeu Tanto que Última reunião Que eu estava Com o chinês Que os donos Da fábrica Estava lá E o único brasileiro Que estava lá Era eu E aí perguntaram Quanto eu tinha de estoque Eu falei Tem uns 500 milhões De estoque Eles bateram Um Deis bateu no meu ombro Eu tenho um vídeo Bateu assim E falou É No início assim mesmo Pouco Os caras Aí entra A comparação É diferente Um cara Que tem um barzinho ali Da esquina Ele vem só Para o bairro dele Eu que forneço Para o Brasil inteiro E tem ele Que fornece Para o mundo Irmão É Ele fornece Para o mundo Todo É dólar É euro Está tudo quanto é campo De escala Eles são maiores E aí tu vê A discrepância Ali Das coisas Relacionadas a valor E aí eu entro Com esse exemplo Se você tem 500 reais Que é 500 milhões Tu ganha 10 reais Que é 10 milhões Que ganha por mês Quanto tempo eu vou levar Para chegar no 1 bilhão Alguém já calculou aí? Consegue calcular, Pepe? Quem é bom de matemática aí? Só para a gente começar A continuar a prosa Faz a conta Conta aí Quanto tempo, Verônio? Fala de novo Qual é a conta? Vamos lá Se você ganha 10 reais por mês Com quanto tempo Tu vai conseguir juntar 500 reais Ganha 10 reais Todo mês A pergunta foi respondida aí, Francisco Quem respondeu? 50 meses 50 meses 4 anos? 4 anos e 2 meses Sem gastar um real 4 anos O tempo, cara Tá louco? É muito tempo 50 meses É muito tempo, cara Tá doido Pegou sem gastar um real Lá tá aí 10 anos para frente aí No mínimo Muito tempo, entendeu? Como é que a gente consegue Atingir isso, Juan? Como é que você consegue Atingir isso? Equity, cara Equity é um outro jogo Que de repente Eu acho que Pouca gente vai saber O que é equity aqui Mas equity É coisas que relacionam A agregar valor Àquilo ali, entendeu? Não faturamento Então hoje de equity O sistema do grupo online Inclusive A Magalu ofereceu Para comprar A Magalu ofereceu 187 milhões Só no sistema de vocês aí, tá? Vocês usam Só no sistema Então aí eu chego Já mais perto E assim vai Entendeu? Aí dá para chegar Mais rápido Por isso que A gente chega em São Paulo Abre o Nordeste Abre o Seonde Isso vai agregando Valor Para o Marketplace Até chegar uma hora Que algum gigante Do mercado Tira do caixa Um bilhão Dois Três Para comprar Porque é uma briga Que uma hora A gente vai bater de frente Com eles uma hora E vai Uma hora Vai bater de frente Porque hoje Temos produto Que eles não têm Temos a pessoa Para vender Temos algo mais humanizado Que é que eu faço Com vocês Que eu consigo Trocar uma ideia de boa Explicar tudo O que está acontecendo O mercado é foda-se Tu manda a mensagem Dois dias Para te responder E olha lá A gente já é uma coisa Mais humanizada Baixa um papo Que eu estou fazendo aqui Juan Tem isso aqui Opa Legal isso aí Tu falou Bacana Manda para o programador Manda para o Lorca Manda para cada um Na sua área O Renan Renan O cara deu uma ideia Que implementa lá Legal E você Juan Se tivesse isso aqui Ia ficar top Todo mundo concorda Concorda Bota para fazer Qual o problema Eu não sou o gênio da lâmpada não E vocês usando E dando dica para mim Porra, melhor ainda Irmão Vocês usam o bagulho Entendeu Então A gente vai crescendo Com vocês Entendeu Entendeu Ô Juan Bora Boa tarde Tudo bem Tudo Tudo E aí, beleza Juan, é o seguinte É A questão Das categorias Principalmente A questão do mercado livre E também Da Shopee Tem algumas categorias Por mais que a gente Aponta Do lado de cá E cadastra Quando a gente Confirma Lá na Na Shopee Na parte de produtos Muitas vezes A categoria está distinta Do que a gente Cadastrou do lado de cá Caralho Eu vi isso aí Entendeu Tem como Eu vi isso Para Agora Essa parte É a parte mais Mais chatona Que tem Essa parte de categoria Entendeu Porque a Shopee Ela Bane Seu Produto Ela é bem rígida Sobre essa questão De categoria Entendeu Mas é mais Uma sugestão Apenas É Só para Sim Espera aí Não, eu vi isso E realmente Entendeu Achei Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Juan Oi Quando acontecem Essas coisas Da categoria Está errado A pessoa tem que Na própria Shopee Fazer a alteração Aí é mais rápido É, mas o problema É que às vezes Eles banem E o cara nem viu Mas ele aparece Lá em produtos banidos Se você for direto Na Shopee Ele tem a aba lá Produtos banidos Ou limitados E eles mandam E-mail também Isso mesmo Aí é só você Clicar nele Seria mais fácil Se subisse na categoria Certo, né Sem aquele bug também Só que aí tem um problema Aí entra outro rolê Que é Vocês olham Um produto Que está numa categoria Vocês sobem Pela É o mesmo produto Mesma categoria E o marketplace Fala que não é Direto que eu vejo isso Ah, tem relógio Tem marca de lavar Posso passar uma listagem Aqui Que não é a gente É o próprio marketplace, tá? O algoritmo identifica Pelo nome E pela imagem Geralmente você coloca Por exemplo Igual cortina Tinha um pessoal Que estava com problema Na cortina Mas aí tinha uma parte Que ele colocava Corta ou cortina Corta, luz, blackout É só pegar aquela parte De luz ou de blackout E colocar no final Do título do anúncio Ou então até tirar Aí o algoritmo Ele não consegue identificar aquilo Ele pega de acordo Com a categoria Que você quer colocar Tipo relógio Que corta a luz E deve achar Que é lâmpada, né? Isso mesmo Relógio repelente É o relógio Ou é o repelente De mosquitos Um dos dois É isso E esse repelente Relógio repelente Aí não é todo mundo Consegui cadastrar não Não, viu? Então justamente Isso que a gente acabou De falar Só que aí Não é a gente, tá galera? É o marketplace Não é a gente Pegou? Não, a gente entende Que é o marketplace No meu pensamento até Era que o senhor Tinha alguma forma De falar com eles E dizer Caramba, não tem como A gente acertar Essa categoria Desse produto aqui Para isso aqui Porque a gente Não consegue cadastrar No caso Como eu vou voltar a dizer O senhor tem Um milhão desses produtos Aí parado É um milhão Que o senhor tem De dinheiro parado Então, a única solução Que a gente achou Foi a seguinte Vamos supor que Cara, isso aqui é foda Não Qual a solução Que a gente achou? Vamos supor que Tem gente que Conseguiu cadastrar, não é? Quando vocês sobem Aquele produto Na categoria Que vocês Botaram lá Vamos supor Que eu recebo Um retorno De erro Desse produto Eu automaticamente Subo novamente Na categoria Que uma outra pessoa Conseguiu cadastrar E aí eu vou tentar Se tiver cinco Esse produto Tem cinco categorias diferentes Você subiu Para uma sexta categoria Eu volto com ele Subo para uma Deu erro Subo a segunda Deu erro E eu vou indo Até conseguir Automatismo E eu nem perceber Isso que eu pedi Para fazer, tá? Boa Boa Porque assim É igual O que acontece É que você tem Que adaptar Igual o relógio É para a lente Tem gente que consegue Subir numa categoria Mas tem gente Que não consegue Tem que ir Para outra categoria Acessório E se o sistema Já souber Todas as categorias Que podem adequar Aí a gente Não perde tempo Com isso Mesmo que vocês Coloquem na errada A gente vai cadastrando Automaticamente Nas que a gente Sabe que deu certo Entendeu? Então isso já foi A melhoria Que foi pedida Entendeu? Dependendo do marketplace Também Você consegue pedir A revisão manual Porque tem estratégia De você colocar Tipo Eu quero pegar Esse produto E colocar Em determinada categoria Para não ganhar público Você consegue Estar mandando Para o marketplace E pegar um mercado livre E pedir a revisão manual Do produto Da imagem Do que for Porque às vezes O algoritmo Identifica uma coisa Que não erra Então você clica lá Fala com a atendente E fala Quero revisão manual Desse produto Porque o algoritmo Está com algum problema Esse problema Acontece com o isqueiro O Juan deve ter 10 milhões de isqueiro Não consegue vender Por quê? Porque a gente Bota no marketplace Aí quando é O mercado livre Acho que está vendendo É gás explosivo Ou alguma coisa assim Ou uma bomba Que ele exclui o produto Não deixa Tu cadastrar E é dinheiro parado Eu não consigo vender Eu não consigo fazer o quê? Cadastra em outro Não Eu tenho ele cadastrado Eu só estou citando Na situação de alguns amigos O mercado livre é chato O maçarico Tira o mercado de envios O poste Aquela nominária Aposta Tira o mercado de envios O mercado livre é chato Aí a gente tem que colocar em outros E vai vender do mesmo jeito Não, eu consegui cadastrar Não, eu consegui cadastrar Só estou citando Porque alguns amigos me ligam Não, o isqueiro é que tira mesmo Esse negócio de amigo O que é isso? Um amigo do grupo, né? Às vezes ele vai lá Na minha lojinha Simples que está cadastrado Como é que tu fez? A gente ajuda o cara O que é que tu fez? O que é que tu fez? Joga no outro Esperar Deu ok? Valeu Deu erro Joga no outro Joga no outro Automaticamente, entendeu? Então Isso para vocês terem uma ideia Então tem melhorias Muita coisa E vocês nem ficam sabendo O que a gente faz ali Para resolver para vocês E vocês nem ficam sabendo Mas é bom que Eu falando assim Vocês ficam mais por dentro Do que está rolando Tá bom? Juan Posso fazer uma pergunta, por favor? Pode Opa, prazer Meu nome é Carlos Juan Com gentileza A respeito Eu confesso que Há pouco tempo Comecei no sistema Está com 10 dias que eu entrei E eu confesso que eu entrei Porque eu tenho uma loja Eu tenho uma lojinha Shopify Que eu faço minhas divulgaçõezinhas E não ganho muito Eu ganho um pouquinho Hoje estou ganhando aí Em torno de 2 a 3K Ali com a minha lojinha Não é muito Porque a minha lojinha Também tem há pouco tempo Tem dois meses Mas ela está desenvolvendo bem E eu confesso que eu entrei no sistema Porque me interessou Porque o sistema é interligado A Shopify Isso é bem interessante Eu falei, opa, legal Porque trabalhar com a Shopify Trabalhar com o Mercado Livre Também é muito bom Mas tem que ter um giro de capital Esperar aí 30 dias Para poder receber E aí eu gosto de trabalhar Com a minha lojinha E aí automaticamente Shopify, Mercado Livre Com vocês Eu estaria aí fazendo a minha gordura Para esperar um pouquinho Poderia ser E aí legal, bacana Aí eu falei Vou entrar Porém eu entrei no plano Pro E eu não sei se E o plano Pro Eu não estou vendo para mim lá Que tem a Shopify Eu acho que só no VIP Ou no Pro também tem O Pro do Shopify Dei ou não sei se É porque eu não vejo lá Lá no sistema O Shopify para mim liberado Eu só vejo só O Mercado Livre E Shopee Somente essas duas plataformas E aí eu perguntei Como eu vi na divulgação Eu vi que tinha integração Com o Shopify Eu falei, se eu vou entrar No plano Pro Que aí eu vou fazer Toda a programação Para depois eu pular para a VIP Para poder estar fazendo Minha gestão Mas eu não vi lá E aí é uma dúvida Que pode até ser também Para pessoas que estão entrando agora Se o Pro tem O Shopify ou não Quem tem loja de Shopify Pode entrar no Pro Ou não Somente no VIP Para poder a gente estar trabalhando O Pro É uma dúvida O Mercado Livre Shopee B2W Só? Ah, tá Só escrevei mesmo O meu era esse Aí depois que foi para o VIP É, então só no VIP, né? É Beleza Outra pergunta é No caso Na loja Shopify A gente quiser trabalhar com O Galpão de São Paulo e Rio de Janeiro A gente pode usar os dois, né? Ou não? Pode usar os dois Pode usar os dois, tá? Pode usar os dois, né? Beleza Sim Obrigado, viu? Nada, filho Eu tenho uma dúvida Que ela está com Tem duas horas que eu estou esperando Mas muita gente vai falar É o seguinte É sobre O Mercado Livre, né? Porque assim Eu tenho uma loja Eu comecei A minha primeira loja Foi no Mercado Livre Né? E eu comecei ela Antes de eu conhecer aqui O Grupo Online Eu já tenho mais ou menos Três meses De Grupo Online Né? Mas Eu não consegui vender nada Mas eu já vendi, né? Assim Já tenho essa Experiência de vender E tudo mais Todas as minhas lojas São em CPF diferentes Mas a questão aqui Que eu quero realmente perguntar é Lá no Mercado Livre A minha reputação Está no vermelho Fazer outra ideia Nunca vista Em canto nenhum Só que eu me lasquei lá Foi nisso aí Né? Que a A minha reputação Está no vermelho Está no último E por que isso aconteceu? Por erros meus mesmo, né? De eu cadastrar um produto Lá que É Vamos dizer assim Que eu subi o produto De marca Sabe? Só que sendo É que ele era Que ele era de Segunda linha Primeira linha, né? Sem falar Sem falar também Na demora Que antes O fornecedor Demorava para poder postar Aí sai lá Como todo mundo já sabe Aqui, pelo menos Quem tem um pouquinho De experiência O Mercado Livre É muito chato O Mercado Livre É extremamente chato, né? Eu queria saber o seguinte Eu É para sincerar a você Eu só cadastrei O Mercado Livre No grupo online Né? No sistema No painel Só por cadastrar mesmo Eu subo os produtos O mesmo produto Que eu subo Nas duas outras Duas lojas Que eu tenho Na Shopee Eu subo lá Só porque É mais fácil, né? Aqui no grupo online Não é fácil Mas só que Tanto faz como Tanto fez lá E eu queria saber Como é que eu posso mudar Essa reputação Tirar do vermelho Para aumentar Pelo menos gradativamente Aí Devagarzinho Cara A única maneira De você conseguir fazer isso É que tu vai ter que Queimar a grana, tá? Quando eu falo isso A galera às vezes Fica meio assim comigo Mas Você tem que entender Que a sua loja É igual uma loja de rua Você vai ter custo Você vai ter que pagar Panfletista Você vai ter que pagar Divulgação E você Por exemplo Eu tenho um amigo Inclusive estava aqui em São Paulo Antes de ir embora Ele tem uma farmácia, né? E aí o que ele faz? Ele coloca Às vezes Alguns produtos A preço de custo Então o cara chega na loja Para comprar esses produtos Ou abaixa o custo E acaba levando outros Porque estão ali Então o mercado livre Meio que ele força Justamente você fazer isso A pegar um produto E praticamente queimar O produto Ou rodado negativo Para você recuperar Lá na frente depois Hoje Hoje tem um cara Que todo mundo já conhece Mais homem, né? Ele quase nunca apareceu No live nenhum aí Mas ele já foi Hoje não é mais, tá? Ele já foi Um stop em um Várias vezes Só que ele fez Uma estratégia muito ousada Que eu já fiz Mas não recomendo Mas ele tem grana Mas ele tem grana pra caralho Então aí o problema é dele Ele pegou, por exemplo A mangueira mágica Ele foi o primeiro Pioneiro a estourar Ele fazia mil e um milhão de reais Com mangueira mágica Doideira Só que ele pegava E ele tomava prejuízo De cinco reais Toda venda que ele tinha Entendeu? E aí ele começou Ele rodou um tempo E eu desesperado Falou com ele Irmão, para que você trouxe Ele rodando E já tinha experiência, tá? Rodou, rodou, rodou Ele queimou aí Dois, três, quatro mil reais Sei lá, cinco mil Não lembro Depois ele começou A empatar a grana Depois ele começou no lucro Então Na última vez Agora ele já abandonou a loja Ou abandonar, galera Porque hoje O cara, se ele tiver a graninha Ele consegue rodar O grupo online É automático Ele bota o autobot Bota o saldo Ele só bota a saldo De cem mil reais Tum E larga lá, filho Não está nem aí E aí a loja cadastra para ele Ele faz tudo para ele E não faz mais nada, né? E aí isso vai com o tempo, né? Ele tem que mexer Você tem que mexer O cara, o cara, o cara não mexe Última vez que eu vi Ele estava com cento e vinte mil reais Para o cara que faturava meio milhão Só que para ele está bom, mano Entendeu? E aí ele usou essa estratégia Que eu já usei uma vez Uma não, né? Várias vezes ali Para alavancar e posicionar o anúncio, tá? Então a única maneira que eu acho Duas ou uma Ou você pega um produto Que ninguém está vendendo E eles precisam E você tem E aí você vai subir muito rápido Ou você pega um produto Que tem uma saída boa E coloca ou preço de custo Ou abaixa o preço de custo Para tu alavancar a loja Porque eu não vejo de outra maneira Estava para ser bem sincero Ou para guardar o tempo passar, né? Que tem um prazo ali Do mercado livre, né? Que ela Na minha época era 30 dias Hoje eu não sei Que ela Ela zera essa Esse vermelho aí Entendeu? Certo, é Outra dúvida aqui Aproveitando que o O Lorca está aqui Né? É que eu vi um Um vídeo Um vídeo não Lá na videoaula, né? Que vocês estão no meio do curso É E tu falando aqui Eu acredito que tu É Tu vai quase dar na minha cara Por quê? Porque tu disse que Subir um produto por dia Né? É tranquilo, certo? Só que É Eu fiquei pensando assim Não, beleza Para a Juan É fácil subir um produto por dia Só que tu falou também Ó Para você Subir um produto Você tem que fazer ele Bem feito E aí você não vai precisar Mais voltar, certo? Aí eu fiquei lembrando No que o Lorca Estava falando nessa aula aí Que é tipo Você Fazer umas certas Ediçãozinhas Nas fotos Aí só que Demora Para caralho Fazer essas coisas Para poder Editar as fotos Editar Título E descrição E eu não consigo Subir Um produto por dia Sem falar que Em um único produto Um único produto Que tu Que tu falou Suba Em um único produto 40 Tipo É 40 anúncios Diferentes Do mesmo produto Aí pronto Aí já Demora mais ainda Para mim Não subir Um produto Diferente a cada dia Não sei se você conseguiu Me entender Entendi Mas vou te perguntar aqui Rapidinho Galera Quanto de produto Vocês sobem por dia? Aí eu consigo subir No máximo No máximo Três Fazendo tudo Tem que fazer Mudando tudo Três E tu E tu Premier Cinco minutos Você sobe Três Anúncios Eu com pouca experiência Que estou Há um mês Dois meses No máximo Consigo subir Dez Quinze Tranquilamente Fazendo bem feito Por dia Por dia Com edição de vídeo E de imagem Isso não Dez Também Tu? Ah Tem que ver também O que tu está fazendo Na foto aí também Mas é Cara Depende Porque Quando você vai fazendo Eu subo muito rápido Por exemplo Ontem Em três minutos Eu subi Alguns produtos novos Para vocês Mas é Por quê Porque eu passei anos Fazendo isso E meio que Antes de eu baixar A foto Eu sei o que vou fazer Eu já sei o que vou fazer Eu sei aonde eu vou ir Eu já sei onde vou salvar Exatamente É tanto Tanto que eu acho Que a pessoa tem mais experiência Em subir anúncio Que eu acho Que é a Verônica Eu acho Verônica Você sabe quantos vídeos por dia Eu já cheguei a subir Mil e duzentos no dia Mas eu preparo tudo antes Eu não fico fazendo um por um Isso mesmo Por exemplo Para cadastrar nas categorias Se a pessoa der um control app E você for um concorrente Da Shopee, por exemplo Você pega só Alguma frase Que já tem um concorrente Digamos, sei lá Vai cadastrar uma faquinha Você vê lá Qual que é a categoria Que o cara está colocando Dá um control F Coloca as três primeiras letras ali Ele já aparece a categoria Para você E você clica Por aí vai São pequenos detalhes Que você consegue estar subindo E aí sim Eu tenho hoje Mil e oitenta e oito Anúncios prontos Para ser sincero Eu não entendi O que tu falou não Anúncios de produtos Que eu pronto Eu não subi todos Porque a gente está resolvendo Aquele negócio Do looping lá Mas eu já subi Quinhentos e poucos produtos Não é o anúncio Produtos Eu tenho mil e oitenta e oito Editado já Só esperando Eu posso copiar e colar Copiar e colar Copiar e colar E vamos embora Já está pronto Foto Foto Descrição Mas que nem a Verônica Hoje por exemplo Eu já sei onde eu vou pegar Um clique Já baixa a foto Já sei onde eu vou jogar Já sei os atalhos Que eu vou fazer Mas assim Se a pessoa se limitar Achar que o limite dele É aquilo ali Ele vai ficar naquela vida toda Entendeu? Então se o cara tem mil anúncios Ele consegue subir um por dia Quanto tempo ele vai levar Para subir o catálogo todo? Pegou? Se ele achar que isso é o limite dele Vai ficar nessa Agora se ele começar a fazer todo dia Falar não cara Fiz um Amanhã eu quero dois Amanhã eu quero três Amanhã eu quero subir quatro Até ele alcançar esse limite Se auto melhorar Toda vez que ele for fazer Ou todo dia Porque você tem que fazer O seu melhor todo dia Você tem que fazer O seu melhor É o que eu falo para a galera Quando for atender uma pessoa É eu dar o seu melhor Quando for trocar uma ideia Que eu estou fazendo aqui Pode inclusive Às vezes Eu até vou entrar nesse tema Às vezes vocês podem Achar que eu sou meio culto Com a galera aqui É porque eu quero fazer o melhor Eu não quero o cara transitando aqui Eu não quero o caralho Eu não quero o barulho O pagode Eu quero fazer o meu melhor aqui E aí isso custa o preço Tá? Às vezes Dá sacudido De alguém por aí vai Mas é porque eu quero fazer O meu melhor É a melhor câmera É o melhor computador E você tem que fazer o melhor Nas suas condições também Então é igual aquele cara Não tinha sombrio Mas é você fazer o seu melhor Não precisa ser o Mac não Tá? Mas é o seu melhor Pegou? Então eu vou usar sempre o melhor ali Para atender live É o melhor O microfone É o melhor microfone É o melhor Eu dou o meu melhor Que eu posso fazer ali Se eu tivesse uma lapelinha Eu ia ficar na lapelinha ali Trocando ideia ali Com o melhor que eu posso fazer no momento Você vai fazer o meu limite Entendeu? Tanto que vocês pararem para analisar aqui Tu vê que ninguém passa Todo mundo aqui escondido Ninguém passa Ninguém atrapalha Ninguém me chama Para isso aqui mesmo Entendeu? Então vai da onde você quer chegar Porque eu vou dar um exemplo Hoje eu estou no Rio de Janeiro Eu dominei o Rio Eu posso Qual a dificuldade que eu teria? Assim galera De boa Para que você acha Que eu ia querer vir para São Paulo? Vai Vai fazer o que? Mais dinheiro? Para quê? Aí eu estou aqui Já puto que só caralho Já me esqueci de todo mundo Já A dificuldade de fazer tudo Queimando grana sem parar Por quê? Porque eu estou me auto melhorando Então chega em São Paulo Eu montei em São Paulo Eu tenho um filme Eu tenho até uma novela Um filme para fazer aqui Chorando e o caralho aqui Já de estresse Entendeu? Aí quando eu chegar no Nordeste É o meu melhor E assim vai Agora se eu achar que Rio de Janeiro É o meu limite Cara, infelizmente É o que eu falo para todo mundo Se você acha que o teu limite é o céu Tu tem que botar um limite muito alto Porque se tu errar Pelo menos tu passou as estrelas Entendeu? Tem gente que o limite do cara Ele acha que aqui no teto Aqui de casa Ele acha que esse teto aqui E aí o cara não vai engrenar Entendeu? Qual é a minha meta? É estar no mundo todo, irmão Ah, Juan Está de brincadeira É, é isso aí Porque se eu errar Eu estou no Brasil todo, entendeu? Se eu errar Eu estou no Brasil Ô Juan Ô Juan Deixa eu falar rapidinho aqui É rapidinho Deixa eu te falar Eu agora fiquei até meio culcado Com um rapaz aí Que falou que não consegue subir um por dia Eu vou contar uma história aqui Mas que sirva de Sirva de uma superação Vamos dizer assim Eu acordava todo dia Em torno de 4 horas da manhã E eu não tinha tempo de jeito nenhum Para fazer nada Não tinha E eu chegava em torno de 9, 9 e meia Então eu chegava para dormir Eu comecei a acordar meia hora antes E tentar subir pelo menos 2 anúncios por dia E no meu segundo mês Eu já tinha faturado uns 10 mil Só que assim Se eu não tivesse essa meia hora antes Não, cara Eu vou ter que ter essa meia hora Então eu acordava 4 horas da manhã Já era ruim Então 13 e meia da manhã Era pior ainda Mas foi tão gratificante Depois de 14 dias mais ou menos Que eu vi minha primeira venda Às 2h15 se eu não me engano da manhã Então eu falei Caraca Se eu me esforçar mais um pouquinho aqui Eu consigo fazer um pouquinho mais Então assim Eu não sei qual é o tipo de programa Que ele está usando Para fazer esse tipo de edição Mas não precisa fazer muito Às vezes o simples vende mais Só que não é o simples Tu copiar e colar Mas tem uns macetes na foto Que você aumenta o brilho Que a maioria dos celulares Que a galera usa Ninguém usa o brilho no 100% Então usa para economizar energia Então usa no brilho baixinho Então você bota o brilho da foto Lá em cima Não de um jeito que vai distorcer a imagem Mas você mexe na foto De uma maneira sutil Nada de você colocar boneco em cima Preço baixo Isso aí não vende Você tem que colocar a foto Com fundo branco certinho Você separa umas 10 descrições Que mais vendem E você vai pegando um pedacinho de cada uma E vai montando uma descrição legível Não é uma descrição também Mangueira que vai de 7 Não, tem que ser Mangueira mágica Vai até 30 metros Tudo certinho Não adianta você pegar só a palavra-chave E enfiar na parada Que não vai vender Porque a galera tem que ler direitinho Então quando menos poluído Quanto mais uma informação direta Você consegue vender muito mais Então assim Se você botar na cabeça Todo dia você subir pelo menos um Não importa o horário Ontem eu subi 5 anúncios Eu fui dormir Era 2 e 15 da manhã Mas eu fiz isso Mas eu não estava com tempo E eu tive que arrumar tempo para fazer Então assim Para ter o extraordinário Para você tentar Ser diferente dos outros Você tem que se esforçar mais Não estou falando que você não está se esforçando Mas eu trabalhava em torno de 12 horas No meu antigo serviço Então eu acho que meia hora Para eu usar em uma parada Que pode me tirar daquele serviço Que me tirou daquele serviço Eu acho que vale a pena Às vezes você vai pensar Poxa, eu vou perder meia hora do meu sono Que eu poderia dormir meia hora a mais Mas eu sabia que esse meia hora a mais Podia me custar caro lá na frente Então esse meia hora a menos Que eu estava dormindo Isso me beneficiou bastante Eu fiz bastante reforma Comprei um celular Comprei isso, comprei aquilo Com dinheiro que eu me esforcei Meia hora antes Então imagina se eu tivesse uma hora antes De esforço a mais Onde que eu poderia estar? Então tente fazer pelo menos um anúncio por dia Pode ser que teu anúncio demore uma hora Uma hora e meia Mas tente fazer pelo menos um Porque se não Por que não deu? Porque não consigo Não precisa fazer montagem de Photoshop Às vezes o Photoshop Pega aqui duas coisinhas Que é o brilho e nitidez Acabou, pô Acabou Só que você tem que ser destacado dos outros Não adianta pegar aquela imagem lá Copiar e pôr lá Não vai dar certo Pelo menos um anúncio por dia Cara, tenta Porque aqui é um negócio Entendeu? Não é uma parada Que ah, não vou fazer isso não Vou fazer amanhã Mas todo dia Eu não sei se trabalho sério tem ou não Mas todo dia eu fazia 12 horas de serviço Então acho que meia hora Para mim De sono Não foi tão cruel Como 12 horas de trabalho Que eu ficava andando no sol Como um cachorro Sem dono Olha Tipo assim Quando vocês falam um anúncio Não tem aquele Lá quando o cara vai subir o produto Tem aquelas cinco variações Certo? Quando vocês falam um produto É só uma variação Ou as cinco variações Porque eu subo em cada loja Cada loja que eu tenho Eu subo cinco variações diferentes De uma vez só Entendeu? Então, mas acho que o teu pedido É mais uma organização Entendeu? Ok, eu vou te dar um exemplo Eu agora Se quiser eu faço ao vivo Eu consigo pegar um produto agora E vocês podem marcar Cinco minutos Eu vou ter aí Vinte a trinta títulos Mole Mole Abre a tela e faz para nós A gente só copiar Pode estar gravado para mim Eu já ia pedir Não faz aí Porque tu é doida É Pera Se quiser o bloco de nota Vai lá Galera Galera Não é possível Vai lá Vai lá Não é difícil Você pega ali Dez a vinte anúncios Mais vende Copia Isso Coloca no bloco Separa certinho E depois pode Gente, não é possível É isso mesmo É assim que com certeza A Verônica faz Ela bota O mesmo produto Que vocês querem vender Vai abrir o Mercado Livre Vai pegar a primeira página Segunda Vai copiar todos os títulos Vai lançar tudo no bloco de notas Vai lá na Shopee Copia tudo Joga o bloco de notas Vai na Amazon Vai na Aliexpress Só nesse minuto aí Você vai ter setenta títulos Está ali Vocês vão cruzando Fazendo sentido Aquelas palavras ali É só isso É dia que em título E o bom que você já pega Produtos que já estão vendendo Títulos que não estão certo Você precisa inventar a roda Você copia aquilo Já está dando certo O cara já fez ali Por que eu vou ficar pensando Em um título Ou numa descrição nova Se aquela do cara está vendendo Eu vou pegar o bonde com ele Boa Vou dar licença aqui Porque eu tenho plantão Agora Cadê o contador Não está na live não? Não Nem sabe o que está Rolando na live aqui Cara Pede ele para dar uma atençãozinha Lá para mim Porque Estou tentando resolver um negócio Para ele lá Pede ele para pensar Direito no meu caso lá Ele não me respondeu Desde Desde ontem Eu estou tentando conversar com ele Mas ontem Ele não respondeu mais não Eu estou com problema Exato Notas E A pergunta Deixa eu te perguntar aqui Eu ainda não faço Não adquiri o plano Do grupo online De contabilidade Porque Eu estou com os problemas Familiares aí Aí Não teve jeito De eu adquirir Estou com os problemas Nas notas Segundo ele Se eu adquirir o plano Agora Ele não pode resolver As notas Que passaram É Não É isso? É Limite retrativo Pois é Mas Eu sei que Igual eu falei com ele Eu não estou desvalorizando O trabalho dele Eu sei que Tem que cobrar Meu serviço Porém Na situação Que eu estou Pagar o valor Que ele queria Ficou muito alto Porém Ele não me respondeu Mais lá No Telegram Aí Eu não sei Qual é o trâmite Lá do Telegram Porque Eu vou te explicar Agora tu tem Outra opção também Você não precisa E ninguém Precisa Ficar amarrado Ao contador De grupo Não Todo mundo sabe disso Você pode resolver A questão da contabilidade Com qualquer outra pessoa Entendeu? Sim Sim Não tem nada Não tem vínculo De obrigatório Não Tem gente que tem Um contador próprio De repente o cara É o próprio contador Também Aqui não tem esse negócio Não Entendeu? Agora O que não dá É parar ele Para resolver Uma questão Que não é dele E a galera Que usa E está lotado Ele lá De coisa Para resolver Inclusive O meu caso Que eu estou abrindo Já abri Que eles são Já Outros Liberam ontem As nossas filiais Para abrir aqui Em São Paulo Para a gente emitir A notificação desse produto Para a galera Parar Para resolver Uma parada Que não é dele Entendeu? Deixa eu dar uma palavrinha Aqui Estou falando Que é o teu caso Mas tem muita gente Que confunde Serviço Com ajuda O contador Ele sempre está ajudando Todo mundo Você abre lá O chamado Mesmo se você Não fizer parte Do plano Só que ele Orienta De uma forma Que parece Que você está pagando Serviço Só que infelizmente Existem alguns serviços Que realmente Ele tem que resolver Mediante a contratação Do serviço Entendeu? Mas muitas dúvidas Que a pessoa Pede lá Que se for mandar Para um outro contador Ou você chega Em uma contabilidade Ele vai querer tirar Essa dúvida Ele não vai tirar Ele vai querer Que você Contrate a contabilidade Ali não Ali você abre o chamado Ele tira muitas dúvidas suas Só que tem dúvidas Que realmente É serviço Não tem jeito Não tem como parar É Referirmente Estou tentando mostrar Aqui o negócio Com a contabilidade Daqui de São Paulo Já vai Já está funcionando Como está? É a mesma coisa Para a gente Já está tudo pronto Liberou ontem A questão fiscal minha Porque para vocês rodarem A minha tem que estar pronta Já tem dinheiro fiscal Já tem tudo A única coisa Está faltando É a sala A empresa Para emitir nota Para vocês Já está funcionando também Então, por exemplo Se vocês vendessem hoje Qualquer produto Grupo Online Já teria Na fiscal de São Paulo Para a empresa de São Paulo Sem De falo O nome que se fala Então, é emprego Vendeu em São Paulo Do São Paulo Para o São Paulo Vendeu no Rio Do Rio para o Rio Já está pronto Mas, você já tem o custo Para abrir a empresa Aqui em São Paulo Nós abrimos aqui em São Paulo Com vocês O quê? Não Como eu acabei de falar É opcional Vocês podem abrir O que vocês quiserem Entendeu? É a galera que Que chama a nossa contabilidade Porque o custo Lógico que é bem lógico Vou te dar um exemplo Para vocês terem Um endereço fiscal Só endereço A galera cobra por mês Acho que é 200 Ou 300 reais Quem quiser comentar Tem comente Tem endereço O que é endereço? Eu tenho endereço de São Paulo Quem quiser abrir empresa Nesse endereço aqui Por mês Vai ter que me pagar tanto É isso Então a galera Preferiu que está O grupo online Porque não tem esse custo Tão elevado Então vem te pagar 300 já acho um mês Paga um valor bem baixo E tem a sua empresa aqui Porque é esse valor Porque inclusive Eu tinha uma outra empresa Na época Aqui em São Paulo E eu pagava ali Eu pagava 250 reais por mês Sem... Eu não recebia Por numa minha Só me entrei o endereço Da... 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 Tinha 4 Então ia... Mil reais por mês Tinha 4 250 reais por empresa Que eu pagava por mês Só para ter o endereço Sem abrir empresa Sem... Ele não quer não Porque é só o endereço Só para... Só para deixar E eu ter o endereço Então ainda tem Quem quiser contratar Lá fora Pode E também Não tem problema nenhum Ou pode ir lá Com... Lá com o grupo Online Abrir um chamado Lá que anda com ele Entendeu? Então É isso mesmo A minha pergunta É exatamente essa Eu quero abrir Com o grupo online Aqui em São Paulo Então Tu abre um... Lá no... Lá em contabilidade Tem um chat Da contabilidade Lá dentro Para tu trocar uma ideia Para vir lá com ele E até eu Inclusive Eu estou por fora Entendeu? Tá bom Ok Olha Lembrando que O chat da contabilidade Para ficar ativo Se vocês clicarem direto No chat Vai no chat Normal Precisa clicar lá No lado esquerdo Contabilidade Aí vai transformar No chat da contabilidade Beleza? É diferente, né? Cara Sabe o que eu estou querendo Ver aqui? É porque eu ia passar Para a galera agora Galera Eu queria passar Para vocês Eu não sei onde está Essa extensão Alô? Alô, Márcio Estava a moça Estava a Pereira Falcão ali Enfim Pode falar Estou perguntando um negócio aqui Só para ver Eu entrei na live Faz pouco tempo aí Não sei se o pessoal Já abordou esse assunto Ou já abordaram Em alguma outra Mas eu queria ver Com vocês o seguinte Qual é que seria O teu A tua Enfim A situação com a B2W Por causa dessa história Das americanas aí Como que teve E tal Te passaram alguma coisa Como é que vai ficar O marketplace deles Tem alguma Enfim Alguma Boa vez Para nos passar Que nem por exemplo No meu caso Estou te perguntando Que a minha venda maior É em cima da B2W Eu até Na verdade Assim Estou abrindo uma loja nova No mercado livre Entendeu? Para mim Ter uma segunda Mas com essa crise Na B2W Eu vendo mais lá Eu acho que tem gente Que vende bastante lá também Queria saber a tua posição Em relação a esse assunto Então O que foi passado Para a gente Que a empresa Que está com problema Financeiro Não é a mesma Do online É a Americanas Que está com problema Não o grupo B2W O grupo B2W É a Loja Americana Shoptime E Submarino Tanto que Se você parar Para analisar Só a melhor Que está com essa dívida Não é o grupo inteiro Então é uma Essa loja É uma Outro setor Que a R7 Se não me engano Do Da B2W Outra coisa Na reunião Que teve lá Com eles lá É que passaram Que as pessoas Que se manterem Lá com a gente Com eles Vão estar Bem posicionados No futuro E muita gente Bandonou eles Só que confundindo Ali O site Com a loja física Entendeu? É Eu no meu caso Na verdade Eu tive uma Uma condição Até melhor De vender Em relação Depois que deu Esse problema Entendeu? Minha loja Posicionou melhor Tá? Mas a gente Fica com essa Preocupação Porque querendo Ou não querendo Eu já vi Com o pessoal Que geralmente O pessoal Acaba vendendo No marketplace Mais do que em outro E se o meu peixe Estou pescando ali Tem que Proteger meu lado Lá também Não Não Vai ser Mas você vai vender mais Atendê-se Posso falar? Deixa eu falar rapidinho A B2W Ela vai meio que Gratificar Os vendedores Que permaneceram Na empresa Mesmo nesse Nesse rombo Que teve Então assim Quem está Vai estar muito mais Bem posicionado Do Do quem está chegando Agora Vamos dizer Meio que Meio que Eles vão Colocar mais Anúncios De vocês Mais para Nos top 1 10 20 Entendeu? Vai ter Mais posicionamento Do que Pessoas novas Que estão entrando Meio que Tipo assim Já que aconteceu Isso aí Quem permaneceu Vai ter privilégio Então assim A B2W Nesse ano ainda Ela vai dobrar A parte de marketing Para tentar voltar Dar essa volta Por cima Só que realmente Quem estava dentro Percebeu No rombo Ficou até melhor De vender Porque começou A vender mais Por causa disso Que eles estão Posicionando mais Quem ficou Entendeu? É meio que um privilégio Para quem não sabe Galera Eu estava na reunião Com a B2W Porque a gente não está ligado Eu tive a reunião Com a B2W Não só eu Mas como os gigantes Do mercado Ling Olinx Estava uma galera Forte aí Os 20 maiores Estavam com eles lá E aí A gente teve essa reunião O PC tem que gravar Mas estava Não sei dizer Da notícia ruim Mas não Então explicar para a gente Que uma coisa O setor não tem nada a ver Com o outro Entendeu? E Que não vai afetar em nada Não tem nada a ver Com uma coisa com o outro Entendeu? Tanto que Por exemplo Acho que a Samsung Estão devendo a Samsung Não sei quantos B Mas é loja física Não é Tem KitKat Também estão devendo a KitKat Mas tipo Coisa física Não é A online Entendeu? Eu queria mostrar uma coisa Para vocês Se vocês vão gostar Tá aí Grava a tela Quem quer gravar a tela Vou dar um bizu aqui Para vocês Deixa eu compartilhar Minha tela aqui Uma janela Foi Estão vendo aí? Estão vendo aí? Galera Ó É isso que eu falo com vocês Existe uma extensão aqui Que pode ajudar vocês também Tá? Deixa eu ver se é essa daqui Essa daqui ó Shopping Pro Está vendo? Eu já pedi para desenvolver O lance desse parecido Dentro do painel de vocês Tá? Mas só vocês terem uma ideia Shopping Pro Aqui eu vou pegar A mangueira mágica Tá? Vou botar a mangueira mágica A 30 metros Essa ferramenta Ela consegue De graça Tá? Não gasta nada Só esperar carregar Deve estar Deve estar uma beleza Vou clicar aqui Em qualquer produto Mangueira mágica Achei ó Chegou Tá Mangueira mágica Tá vendo? Aqui Esse lado aqui Eu consigo ver Olha isso aqui Termo para Ed Olha que brabo Vocês gostam né? Olha que conseguem ver Tudo hoje em janeiro né? Muita coincidência Vamos embora E aqui ó Top 20 palavras-chave Olha que legal Olha isso aqui ó Você botar no título Tá vendo aí? Olha aí Vocês baixam aí ó Sim, sim, sim Total tem 153 palavras-chave Para vocês colocarem lá Para que é o título Como é que não tem? Aí Para vocês querem título Embaixo o arquivo né? E aí vocês podem montar O título de vocês Vai ter isso aqui Automaticamente no canal De vocês em breve tá? Só para vocês ficarem Antenados Tinha um macetinho também No ADS Que a gente botava lá no ADS Fingia que ia fazer E pegava só as palavras-chave Também Galera É porque assim Eu estou muito enrolado Fazendo boas questões Burocráticas Mas eu queria muito Fazer esses detalhezinhos Aqui com vocês Mas ó Dá um corte aqui Mostra para a galera Esse trecho aqui Anota o horário aí Dessa live aqui Para botar Para a galera Criar Ajudar eles né? A criar título E tem mercado livre Tem vários Vários marketplaces tá? Eu vou Vai ter atualização nova cara Assim tem muita coisa Aqui na minha cabeça Que eu consigo tirar E centralizar Tudo no nosso painel Tipo isso aí Na hora de você digitar Uma palavra Nem digitar Eu vincular ali Em tempo real Vocês conseguirem ver Palavras-chave Palavras de ADS Vocês podem usar Tudo ali Eu consigo fazer É o que eu tô te falando Sempre evolui Sempre evolui Sempre evolui E aí vocês Que estão dentro do grupo aí Acompanham sempre Essa 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 crescente aí Nossa Entendeu? E aí galera Juan Eu queria só Uma pergunta Mandei Os produtos Que estão no catálogo De São Paulo É a gente que tá Preparando aqui Para abrir uma filial A gente tá querendo Fazer as artes De capa E tal A gente já pode fazer Aqueles produtos Já pode fazer Porque a gente Quer Porque quando começa A ter muito produto Aí você termina Se perdendo Às vezes passa um produto Bom que você Não faz a arte A gente tá querendo Se preparar aqui Então aquele lá Já pode mandar Manda bala Manda bala Eu recomendo vocês Armazenando Por pasta Então o que vocês Podem fazer Vocês pegam O SKU meu Que eu deixo disponível Ali E vocês Renomeiam a pasta De vocês por ali Então Ah, quero subir Esse produto aqui Vocês digitam Lá na pasta De vocês E aí vocês localizam Para aquele produto Que vocês já fizeram a arte Entendeu? Tem previsão De quando Vai começar A funcionar O cadastramento De São Paulo? Por mim Começava amanhã Volta só Boa vontade Desses vagabundos Que ele trabalhar E mandar o contrato Para a gente ensinar Entendeu? Porque Quem não estava Por dentro aí Sexta-feira O Renan já estava Eu olhei lá Gigantesco Lindo lá Gigantesco 25 mil reais Lá Aluguel Pediram Três vezes depósitos Eu falei Manda o Pix Falou E aí E aí no horário Vamos encerrar Segunda-feira A gente continuou Falei Cara Tá de putaria Com a minha cara Foi isso Cara Tá de sacanagem Vai ter uma opção De subir vídeo também? Ou são as imagens mesmo? Vai ter vídeo também Dentro do nosso painel Beleza Ô Juan Mandei A minha dúvida É sobre a loja Que eu tenho No Rio de Janeiro E por exemplo Eu sou MEI O MEI Não pode ter filial Em São Paulo Correto? Não Tá Por exemplo Mas aí eu mudei Para o ME Aí se eu abrir Uma loja em São Paulo Eu tenho que começar Tudo do zero Por exemplo Na plataforma Na Shopee Eu vou criar Uma loja nova Com nome novo Tudo novo? Ou não? Vou usar a mesma loja Que eu já tenho? Se você sair do MEI Se você sair do MEI Para a ME Você continua O CNPJ Tá? Você continua Tá Aí eu uso a mesma loja Vou adicionando Os produtos novos Porém São Paulo Aí eu mudo o endereço fiscal Isso? Só vou mudar isso? Vamos supor que você abriu o MEI no Rio de Janeiro Que você tem no Rio de Janeiro Você abra o MEI Em São Paulo Você tem que abrir uma filial Da empresa que você já tem no Rio Aí São Paulo é tudo É outro produto É outra coisa Entendeu? Tanto que tem produto Mas aí eu uso a mesma loja Ou eu tenho que criar uma loja nova? Por exemplo Dentro da plataforma Das plataformas Ah, da nossa Ah, é uma plataforma nova Novo cadastro Tudo novo Então Vou começar zero Zero de engajamento Zero de tudo Isso, zero de tudo Isso aí Ah, tá Entendi Essa era a minha Agora, galera Entenda o seguinte, galera Hoje Vocês estão tendo uma Uma oportunidade do seguinte Vocês Quanto mais produtos Eu conseguir deixar disponível para vocês Mais chances Vocês têm que estourar O que mudou minha vida Foi um produto Tem uma galera aqui Que de repente também Ou foi mangueira Ou foi duva Cada um tem um produto aqui Que mudou o jogo na vida dela Então Quanto mais produtos Eu consigo deixar disponíveis Mais chances Você tem que acertar Quanto mais filial Eu vou abrindo Mais chances Também tem de você Mudar de vida Cara Eu Eu Não acredito Cara Que tem como A pessoa Ter todos os anúncios No Rio de Janeiro Todo São Paulo E não mudar de vida Tanto que Eu estou tão confiante Que Eu estou Daqui a um tempo Eu não quero nem abrir mais Para ninguém Entendeu Então por exemplo Se sair Ok Mas não entra ninguém Entendeu Eu já estou com essa ideia De não ter mais Ninguém entrando no grupo E fazer o que a gente já faz Que praticamente Eu faço live Vocês não estão dentro Faço aqui A vocês Tudo é vocês aqui Então aí eu consigo De repente Ter mais até tempo Para dedicar ali Para passar alguns feedbacks Como esse Por exemplo De palavra-chave Título Expandir mais rápido Com uma série de coisas Entendeu Então É Absurdo Questão de O que vocês vão viver Aqui em São Paulo Eu deixei registrado aqui Eu deixei no Rio Quando começou Vai marcar E vai mudar a vida De muita gente Vai ficar Muita gente Vai ficar milionária Aqui em São Paulo Pode gravar Eu vou repetir Bota para gravar aí Estão gravando? Muita gente Vai ficar milionária Aqui em São Paulo Muita gente Rio de Janeiro Ficou a galera Está engrenando a galera E aqui em São Paulo Vai ser Cinco, seis vezes Mais pessoas Que ficaram no Rio de Janeiro É certo Não é que eu acho não Eu tenho certeza Por isso que eu estou Queimando grana aqui Sem parar Já com essa visão Do que vai acontecer E aí por que você quer fazer isso? Não faz sentido Faz sentido Porque a única maneira De eu chegar num B É deixando muita gente milionária Não tem como Você ficar milionário Se você não deixar Muita gente milionária Não tem como Pegou? Boa Sobre a criação dos kits Já está funcionando Eu já tentei criar Algumas vezes E não funcionou Simples Curabilidade? Isso aí eu não manjo não Tem que esperar o contador aí Posso cartão lá Kits lá Criação de kit Kit Kit, Juan Ah, o que que rolou O kit lá, gente? A gente cria o kit Aí cadastra Se cadastrou com sucesso Mas ele não aparece Em lugar nenhum Peraí que Eu vou mudar ele de lugar Aqui Peraí Isso aí Eu vou mudar ele de lugar Para vocês também Porque fica ruim Eu vou deixar o kit Lá no cadastro Cara Eu vou botar algumas funções Do kit aqui Para vocês já Vou pedir para fazer aqui Eu vou tirar ele de lá E vou deixar melhor Para achar o produto Entendeu? É, eu já cadastrei umas três vezes Não consigo depois E não consigo depois Botar usar esse kit Em lugar nenhum Nem em produtos cadastrados Nem em lugar nenhum Eu vou deixar mais fácil Para vocês verem Inclusive eu vi, Ricardo Tu lançou lá Para o programador fazer É aquele dinheiro Boa Oi, filho Aproveitar que você está quase Indo embora Para isso Eu vou te fazer uma pergunta Aqui rapidinho Quando eu comecei Eu não tenho muito tempo Eu sou motorista de ambulância Então eu não tenho muito tempo Como a galera A maioria tem aí Certo? Tem dia que eu chego Duas horas, três horas da manhã Enfim Aí eu cadastrei o Autobot Ou seja Sim Eu confirmei o Autobot Então nesse Autobot Ele tem muito problema Por exemplo Ele cadastrava Três produtos por dia Então para ser bem breve Onde eu quero chegar Ele cadastrou um videogame Por conta desse videogame E a minha inocência Eu fui penalizado Pelo Mercado Livre E passei três dias Que comeu Algum Mercado Livre Suspensa Então Não estou reclamando Só estou dizendo Você já tirou isso aí Eu acredito Que podia melhorar Esse Autobot aqui Quando o pessoal Se for para São Paulo Nesses cadastros de São Paulo Já tirou Diante do sistema Já Eu tive meu cadastro Eu tive um videogame E nunca subiu Nenhum anúncio Só uma dica aí Para Quando eu vim para São Paulo Vai ter Eu acho que os importadores Pessoal Vai colocar muitos produtos Para iPhone Por exemplo Adaptador de fone Carregador Esse tipo de coisa Tem produtos Que se você colocar O nome do fabricante iPhone Apple JBL E assim por diante A própria plataforma Bloqueia o seu anúncio Uma forma de burlar isso É no título Você colocar Por exemplo Carregador para iPhone Ou compatível para iPhone Beleza? Porque O Mercado Livre Um tempo desse Sofreu essas atualizações E esse tipo de produto Estava ou excluindo anúncio Ou banindo a sua conta Beleza? Só para avisar Quem for De anúncio futuramente Baneiro Compatível, né? Agora o Autobot Galera Deixa eu passar um vídeo Para vocês O Autobot Ele A gente criou ele Agora há pouco tempo Para ajudar a galera Que não tem tempo Ele cadastrar o anúncio Ele não é o fim Nada é o fim Então quando tem um problema Por exemplo Nessa questão De cadastrar um produto Deu problema A gente atualiza E ele já não faz mais Aí Esse tipo de problema A gente vai atualizando Por quê? Porque ele vai aprendendo O que é para se fazer Entendeu? Então é a mesma coisa Se ele cadastrar um produto E estiver na categoria errada Aí já tem gente Ensinando ele Que quando estiver errado Ele sobe novamente E uma E o outro Em outra categoria Por exemplo Entendeu? Então a gente não para Então a gente vai ensinando ele Ensinando ele Para ele ficar mais inteligente Sempre Entendeu? Então isso aí Quando acontecer uma vez com vocês Vocês tenham certeza Que a gente já resolve Para não acontecer de novo Entendeu? Tá ok Obrigado aí pela resposta E manda as canelas Que você prometeu Desde o Natal Não vou perguntar mais nada Só das canelas Que você está devendo Boa, boa Juan Juan Aí eu de novo aqui Peça desculpa aí Tá Vou mandar É mais em questão de Sugestões mesmo Referente A parte ali De cadastro de produtos Que é a parte Onde a galera Fica mais tempo ali Porque tem que olhar Dependendo Se for o VIP E dependendo Da quantidade De integrações Que tiver A quantidade De informação É muito grande É apenas sugestões Hoje a gente tem De acordo As integrações Uma abaixo da outra Tipo B2W Shopee Mercado Uma debaixo da outra No futuro aí Novas melhorias Não ser uma sugestão Apenas uma A gente colocar Em tab Tipo assim Se eu tenho Três shoppings Tipo assim Conseguir Separar Por cada Integração Shopping Mercado Livre De uma forma Que eu poderia Individualizar E poderia fazer Um determinado ajuste Sem ter Uma debaixo da outra Porque muitas vezes Quando eu vou Tentar achar Dependendo da integração Que eu tenho ali Pelo fato de uma Estar debaixo da outra Ali Muitas vezes Fica Pelo menos Muita tela também É Então tipo assim Tab Tab no sentido de Eu tenho Eu queria um favor teu Cara Eu queria um favor teu Tu conseguia Desenhar Para eu ter uma visão Do jeito que você acha Melhor ficar Porque aí eu mando para a galera A galera gostando Manda executar lá Isso aí Isso é uma hora de resolver Outra coisa Se eu levantar aqui E fazer um café Vocês se importam aí? Não Pode fazer Então bora Pega Roda aí Roda aí Vai falando aí Então me manda um desenho Para mim filho O que tu acha Assim porra Isso aqui fica top Que aí a gente manda fazer Entendeu? Sim Eu mando sim Eu faço um protótipo Dessa ideia E se for Viável Principalmente Nessa questão De Acho que é o Acho que é o Que está pegando mais A gente poder Vincular a categoria Tanto na parte do mercado livre Como do da Shopee E essa categoria Ir de forma assertiva Nas integrações Eu acho que é o Que Que ajuda a gente Bastante Porque Quando entra uma Categoria errada Do outro lado ali Isso é muito Muito ruim Porque a gente Acaba perdendo muito tempo Sim Mas assim Se a gente fizer aquele lance Que eu te falei Pô porra Se a gente conseguir fazer Aquele lance que eu te falei Do próprio sistema Deu errado Ele mesmo Olhar Porra Esse deu errado Mas caralho Esse mesmo anúncio Deu certo Nessas cinco aqui Ele joga E jogando nessas aí Já ajuda a galera Pra caramba A Shopee faz A Shopee faz isso aí Indica qual é a categoria Ela já faz A stick Seria bom Porque essa indicação Poderia pegar E atualizar A categoria certa Não Sim A gente pode fazer Já está Já está até Para executar O lance A gente tem um trilhão Meu irmão De coisa Para fazer Mas esses detalhezinhos aí Eu posso parar ali Inclusive Tu não é um programador Que trabalha com a gente Ou vai Sim Eu desenvolvo Há bastante tempo Tanto na parte De front Que é essa parte Visual Que é o Que a gente Como na parte De back-end Que é o que Que está por detrás Ali Que seria Todas essas Essas integrações aí Da Shopee Todas as Então Isso Eu acabo Ajudando um pouco Nesse sentido Entendeu Porque eu consigo Ter um pouco Dessa visão E pode ajudar O máximo que puder Aí na questão Entendeu É mais sugestão Não viu Um programa Entendeu Não Mas eu Eu gosto de sugestão É isso que eu quero Não conheço Não conheço Mas eu quero aqui Agradecer Aproveitar o grupo Desculpa a galera Que estou sendo chato De novo Mas a Vérez A gente chama a Vérez Mas é a Verônica É uma excelente pessoa Ajuda muito a gente Tem muita ideia boa Só que tem muita gente Que Um pensamento Como eu Ela tem um pensamento Lá na frente Eu estou aqui atrás Engatinhando Que às vezes Eu não consigo acompanhar Então eu acho Que é uma pessoa Para você poder pegar Muita dica com ela A Vérez Parabéns Você é uma pessoa Muito bacana Praticamente Cara Ué Praticamente Ela Ela ajudou a gente A fazer Muita coisa Tipo O painel De pedido Histórico Para quem não está Por dentro A galera consegue ver Tudo bonitinho Em ordem A hora que Foi feito o pedido A hora que pagou A hora que embalou A hora que a gente Imprime a etiqueta De vocês Vocês sabem Na hora que a gente Imprimiu Então não tem como Ah Eu vendi E você não saber Se a gente imprimiu Ou não Vocês sabem A hora que a gente Imprimiu Tempo real Ao vivo Faço direto aí Vocês sabem disso Ela tem Ela tem Muita ideia Boa É uma pessoa Assim Super Fora da curva Fora da curva Você poderia ir Você poderia ir Eu vou conversar Bacana Eu estou falando Nem de coração Porque Ela não é bom A galera lá no grupo Mas faz parte Porque ela sabe Muito A gente ficou Tanto informação Assim Aí até o pessoal Pensava que ela Estava recebendo De você Ela botou lá no grupo Não ganho Não quero É verdade É verdade Parabéns Parabéns Acredito que todo mundo Tem o mesmo pensamento Conhecimento É para ser compartilhado É Eu também acho Tem muita gente Essa ferramenta De extensão Por exemplo É muita gente É antiga E A gente vai dizer Tá Só que muita gente Não passa Entendeu Essa agora Tipo Palavras-chaves Isso adianta Irmão Termos do Etsy Que está mais em alta Isso vale ouro Os caras Vão rodear o mundo Para ensinar É que eu falo Galera Eu não vendo curso Eu vendo acesso Se a galera Pegar aí As paradas Que eu ensino Na internet Irmão Com todo respeito Porque eu falo Que eu comprei Todo mundo Que vende curso No mercado Livre Eu comprei De todo mundo Eu tenho tudo Tu pode pegar O meu Etsy Por exemplo Cara Vídeo curtinho Nove minutos Se não me engano Cara Que aula E é meu Eu que gravei E deixo aqui Abertamente No YouTube Se achar alguém Que fez uma aula Melhor do que Essa minha De Etsy Por exemplo Só me mandar lá Que eu regravo E faço uma melhor ainda Entendeu Que eu dou Meu melhor Sempre Entendeu Então O Etsy ali Cara Absurdo E vendia ainda No Etsy Eu falo Com toda Eu vou falar De novo Se eu fosse você Se eu fosse você Pegava a Verônica Botava ela Pra fazer uns vídeos No YouTube Aí Pagava ela Ela quase nem Bota Ela não conhece Vocês não olham Nem minha cara Aí Depois ela aparece Deixando o bastidor Quietinho aqui Não Mas pega 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 As ideias dela Que é show Muito show Às vezes Ela fala Que eu nem entendo Não sei nem O que ela está falando Mas o que é isso Que tu está falando Eu mando o print Não é Francisco Manda 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 o print O Francisco Conversa comigo No privado Ela só está falando Aqui que a gente Conhece a voz dela Porque no grupo Ela não gosta nem De ouvir o áudio Ainda bota Não bota áudio E agora Eu só funciono Trabalhando Eu vendo séries Se eu parar De ver minha série Para trabalhar Eu não trabalho Meu cérebro Não consegue Não adianta Olha o detalhe Cadastra 1.200 produtos Vendo séries Eu nem Nem focado No que eu estou fazendo Consigo cadastrar 3 Depois vocês Estão comprando A minha conversa Vamos prestar Uma atenção Mas você pegou A parada Então galera Eu gosto De fazer Essas lives Aqui Para deixar vocês Poder O que está acontecendo E das evoluções Que a gente está fazendo E está mirando Fazer Entendeu Então Questão de anúncios Melhoria de título Descrição Modo de olhar Enxergar Cara Eu não sei Quem é o mais antigo Aqui Mas cara O cara que pegou Isso do início Deve estar maluco Hoje em dia Porque Ó Nós estamos Desenvolvendo Também O nosso próprio Chat GBT Para vocês Poderem criar Títulos Por palavras Mano No inteligência artificial Tem projeto Para Por exemplo Ter um Pois é Você vai vender Um brinquedo Aparecer uma criança O sistema Vai criar Uma pessoa E vai narrar A descrição Apresentando O produto Saber disso E até então Executando isso Os programadores É Você sabia Que vai ter Um autobot Lá É autochat Quer dizer Que por exemplo Toda pergunta Que é feita Dentro do MercadoLivre B2W O sistema Por exemplo Vai responder Para vocês Saber disso É Fica Tudo aí Rolando Aí Entendeu Tudo já Desenvolvimento Pode falar Cristiano Oi Eu estava olhando Que os preços Em São Paulo Estão bem competitivos Tem preços Do produto No Rio Que em São Paulo Está um preço Muito Muito competitivo A gente sabe Que preço Não é tudo Mas é É importante Para a gente Começar a escalar Sim Já dá Para fazer um estrago Deixa eu ativar O flex aqui Para vocês Deixa eu ativar O flex aqui Também Disso aqui Peraí Pronto Estou ativado Tivei dois flex A mais Para vocês Quem está aí Perguntou alguma coisa Aqui Eu esqueci Eu quero perguntar Quando é que vai chegar A caneca do Natal Que tu prometeu Vai chegar Na casa de vocês Cara Amor Meu acesso Para ter a intervenção Porra Todo mundo pergunta A mesma coisa Gente O que eu falo Acabei de falar O cara pergunta A mesma coisa Aqui Só voltar o vídeo Pronto Como é que está A questão de São Paulo Já falei Caramba Eu segui no YouTube Perguntando a mesma coisa Mais alguma pergunta Galera Não Obrigado Boa noite Desculpa qualquer coisa Não Cristiano Levantou a mão Quer falar alguma coisa Cristiano Ribeiro Ô Juan Uma dúvida Você falou Que vai ter a opção De estar comprando Direto com você Porque hoje Se a pessoa quiser comprar Digamos Que eu queira comprar Para a minha casa Eu tenho que entrar No Melhor Envio Ou no Cangu E estar mandando Etiqueta Correto Já tem essa opção De eu estar clicando Somente pelo seu painel E estar mandando Direto para a minha casa Nem que seja Por exemplo Um produto só Uma peça só Para uso próprio Então Já era para estar Funcionando essa questão Só que A gente vai criar A nossa própria Nosso próprio envio Por que? Eu conheço O dono do Melhor Envio Está galera E a ideia dele É você fazer tudo Dentro do painel Coitado Estou me olhando Só Voltando aqui Então A ideia dele É você fazer Tudo dentro do painel E aí Quebra Por que? Porque eu poderia Muito bem Fazer integração Via API Com eles Só que eles Não liberam Etiqueta Para a gente Sem logar Dentro do painel Porque a ideia dele É logar no painel Doideira Irmão Acho que justamente Para o cara não Revender Sei lá Que ele fez toda a vida Lá Mas a gente Já tem A ideia De ter o próprio Contrato E a própria Logística E a própria Integração Direto Com o Correio Por exemplo Para fazer Os envios Do produto Automaticamente Então vai ter Já estão atualizando O peso Eu vou simular Para você entender Então vamos lá O que está rolando Por exemplo O cara vai embalar Essa caneca Então na hora Que ele embalou Essa caneca O sistema vai pedir Para ele atualizar Ao vivo O peso dele Então ele vai ter Uma trena na mesa Ele vai medir a trena Vai preencher lá Eu não gosto De confusão Com ninguém Eu nem gosto De meu marido Nós mesmo Vamos ficar Metendo em confusão Porque o ponto Não é nosso Nós só pagamos O meu E resolver com ele É você Então você pode Chamar ele E conversar Né Gil A gente está Ninguém está Mudando você Brigar com ele Está simplesmente mostrando O que a gente Paga certinho O nosso dinheiro É só Você quer receber Esse dinheiro Independente Não tem movimento No balão A gente paga Para você Então a gente Também exige As coisas certas Nós andamos certinho Com vocês Então nós também Queremos as coisas certas Aí o microfone Está ligado Marília O pau está quebrando E aí Até perdi Até perdi O trabalho Confusão É Eu devo ter Tão desligado Não consegui Aqui Aí o que acontece E aí O cara Mediu Ele vai preencher O peso Altura Largura Ok E aí Vai cruzar Com o correio Então por exemplo Essa caneca aqui Vai ter lá O máximo De caneca Que você consegue comprar Porque ele vai Calcular Metro cúbico Quadrado Que o correio Aceita Então essa caneca aqui Você só pode comprar A 20 Porque é o máximo Que o correio Aceita Então já estão Já estão atualizando O banco de dados Ali ao vivo Esse é o evento de vocês O evento é o mangueiro O cara mede Pesa E segue viagem Então ele pega Todo o banco de dados Atualiza na hora Para futuramente Em breve Vocês conseguirem Comprar a quantidade Estima calcula Peso Calcula tudo Você já paga A etiqueta dentro do painel Já sai a etiqueta Com o SKU E já vai para casa De vocês Ou Para onde vocês quiserem Entendeu Ô Juan Já tem Boa tarde Já tem uma integração Via API com a Amazon? Cara, não E ia liberar agora Eu pedi para segurar Para resolver Algumas questões Aqui do SKU De São Paulo É a Amazon E a Shen Já praticamente Está pronta Mas eu pedi Para não liberar agora Para eu resolver Algumas Eu pedi para fazer Algumas melhorias Primeiro aqui em São Paulo De que, Juan? Por exemplo Eu mudei todo o formato Que vocês cadastram Um produto Por exemplo O questão de SKU Vai ser diferente Vai ter mais informações Como o peso Vai ter pilha Tudo Cor Vai ter variação de cor Também Em breve Então eu pedi para focar Isso aí primeiro Para depois a gente liberar a Amazon A Amazon já está pronta Eu só vou organizar Essas questões Que vocês também Entraram Nesses detalhes Para eu só pedir Para liberar para vocês Então vai liberar A Amazon E a Shen Sei lá Shen ou Zé? Para vocês Entendeu? Valeu Valeu Então fechou galera Vou encerrar Vocês estão com a vida ganha Eu estou morto já Então fechou galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Me manda Me manda Me manda Pode mandar Beijo Fechou Cola com a velha Cola com a velha Pega as ideias dela aí Fechou É boa também Valeu galera Até mais Até o próximo Canal Até o próximo horário Valeu Valeu